Bem, boa tarde a todas, a todos. Vamos dar início aqui a mais uma audiência pública. Vamos primeiro compor a mesa, depois falar um pouquinho do nosso tema e todas as pessoas vão poder participar. Então, convido... Bom, primeiro, todos sentam-se parte da mesa. Isso é só uma formalidade. Tem uma mesa enorme, não vou ficar sozinho aqui. Mas todos são parte da mesa. É só chamar pessoas para fazer formalmente aqui a composição da mesa. Chamo a vereadora Luciana Boatê, do Rio de Janeiro, nossa antiga companheira, ativista, militante. Já dava muito trabalho para os proibicionistas sem mandato. Agora vai dar muito mais trabalho. Não é, Luciana? Sem tanto. Não, com certeza. Chamo aqui Daniel de Souza, da Rede Nacional de Consultores, mobilizador da Associação de Redução de Danos, a Borda Brasil. Boa, bem-vindo, Daniel de Souza. Chamo também a Lúcia Helena de Oliveira, da Defensoria, coordenadora da Defesa Criminal da Defensoria do Rio de Janeiro. Lúcia Helena, lembrando sempre que a Defensoria é a nossa grande parceira aliada. Por favor, compor aqui a mesa. Para mim, é a melhor Defensoria Pública do Brasil. Tudo que a audiência que a gente faz, LGBT, estudante, racismo, está lá a Defensoria. Essa não falha. Então, está aqui. Chamo também para compor conosco o Tiago Rodrigues, da UF, nosso companheiro, ativista, pesquisador. Tiago, chamo Francisco Neto, da Fiocruz. Fiocruz sempre parceira na luta contra o obscurantismo pela ciência. A gente tem a felicidade de termos Francisco Neto. A doutora Anísia, que até pouco tempo era presidente da Fiocruz, hoje ministra da saúde, é uma pessoa que, felizmente, é antiproibicionista, é uma pessoa que tem uma posição para uma política democrática de drogas, tem uma posição pela humanização da saúde mental, tem uma posição a favor da cannabis medicinal. em suma, é uma pessoa maravilhosa. Então, eu queria aqui registrar também o nosso apreço a Fiocruz. Aliás, eu sempre lembro disso. Graças a Fiocruz, Luciana, vou até, várias das leis que eu fiz de saúde do trabalhador, que aboliram o amianto, o chumbo, o mercúrio, todas foram com apoio do SESTE, o Centro de Ecologia Humana e Saúde do Trabalhador, o professor Hermano, vários outros. A gente sempre presta esse reconhecimento às instituições. Tem tantas instituições que jogam contra, quando a gente tem uma defensoria, uma Fiocruz, a gente tem que, uma UF também, com certeza, a gente tem que fazer o reconhecimento devido. Então, chamo Lucilene Gomes, do grupo Elas Existem, compor a mesa conosco também, ativista, fundamentada, combativa. E... Será que eu já chamei todo mundo ou pulei alguém? Um? Ah, não, eu acho que eu pulei... Ah, não, eu pulei aqui. Eu chamo o coronel Max William, de Oliveira, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que está aqui presente conosco. Coronel. Bem-vindo, coronel. É importante aqui a gente ter uma instituição presente. O diálogo é importante. Veja bem, muitas vezes as pessoas têm crítica, claro, mas não adianta a gente fazer a crítica de longe, tem que ter um diálogo. Inclusive, coronel Max William, eu me lembro, há cerca de um ano atrás, eu fiz uma audiência pública, não foi nessa sala, mas foi em outra, sobre, não sei se a V. Exª estava ou não, sobre a questão das câmeras na farda dos uniformes. Tinha cinco coronéis na audiência, três eram da Polícia Militar e dois estavam, acho, se não me engano, na Casa Civil, onde estava o segurança presente, lotado. E, depois de muita conversa, eu dei alguns argumentos, que as câmaras protegiam um bom policial, inclusive de falsas acusações, Luciana, de falsas acusações. E, além disso, um bom comandante, vendo as imagens, podia reorganizar as operações com vista a prender mais armas e matar e morrer menos. E, graças ao apoio desses policiais, a lei foi sancionada, agora a gente está na briga para ela ser completamente cumprida, ela já está sendo parcialmente cumprida, mas brevemente. E isso tem que ver com o nosso assunto aqui também, de alguma maneira. Não é diretamente ligado, mas tem que ver. Quem é que eu não chamei? Ah, ainda bem que você existe. doutora Carmen Lúcia, da OAB, Comissão de Direitos Humanos da OAB. Muito importante também. A OAB é outra que sempre está do lado das boas causas. Sempre está do lado das boas causas. Muito bem-vinda à OAB. Muito bem-vinda. Transmita a todos, o Luciano Bandeira e a todos, o nosso reconhecimento, o nosso abraço ecológico. Muito bem. Bom, todas as pessoas que estão aqui vão ter o direito, em algum momento, de se manifestar. Vamos apenas definir um pouco o objetivo e a regra do jogo. Vou passar a palavra para as pessoas da mesa. Em seguida, já sei que a Luciana tem que ser um pouco mais cedo, porque tem compromisso também, agora que está com essa vida de intelectual, militante, parlamentar. A Monique Prado, que todos aqui conhecem, cadê a Monique Prado? Está lá, andando de um lado para o outro. Aliás, foi a verdadeira organizadora. Peço uma salva de palmas para a Monique, nossa assessora. A Monique, agora ela também está em uma dupla jornada, porque ela é mãe da Lua. Então, muitas vezes, ela participa das nossas audiências online com a Lua no colo. Quando ela fica muito dispersa, eu digo que ela está no mundo da Lua. Mas isso tem um sentido duplo verdadeiro. Está verdadeiramente no mundo da Lua, como deve ser. E deve ser reconhecido como tal. A Monique também foi essencial para nós aprovarmos a primeira lei do Brasil de cannabis medicinal. Depois outros estados, alguns municípios aprovaram. Mas a primeira a gente aprovou aqui, derrubando um veto. Alguns aqui estavam. E a Monique teve um papel muito importante nisso. Eu estou falando bem da Monique, a Monique nem me dá bola, está de costas para mim. Ela se acha mesmo. Estou falando bem de você pelas costas, olha lá. Muito bem, pessoal. Então, a Monique distribuiu, pelo menos à maioria, algumas leis ou projetos de lei, que, obviamente, eu não vou ler e falar tudo, só para as pessoas terem. Então, vamos ver o que tem aqui. Tem a Lei 8.872 de 2020, que é essa que eu acabei de falar, a primeira lei do país pró-cannabis medicinal, que dá, inclusive, às associações o direito até de plantarem, com supervisão médica, etc., etc., ter direito a ter apoio do Estado. Depois a gente tem que ver, Marilene, o que dessa lei está sendo cumprido e o que não está. Que, por essa lei, tem direito a ter apoio, apoio assistencial, apoio para pesquisa, etc. Essa é uma. Uma outra não é lei ainda, mas é um projeto de lei que eu estou com uma esperança de conseguir. Ah, então tem uma informação. Nesse meio aqui, nossos companheiros da TV Alerta estão filmando. Então, quando as pessoas passam aqui por esse corredorzinho aqui, quebra a transmissão. então é para tentar vir pelos lados. Obrigado. E também queria cumprimentar meus companheiros da TV Alerta, que estão aí sempre prestigiando nossos eventos. Uma salva de palmas aqui para a TV Alerta. Não tem censura. Não tem censura. Tudo o que vocês falarem vai lá para a telinha. Bom, esse segundo não é lei ainda, mas é um projeto de lei que é o fornecimento da canábis medicinal no SUS estadual. Eu fiz esse projeto muito antes de São Paulo, mas em São Paulo já o governador sancionou, e olha que é um governador do lado de lá, mas sancionou a lei, disse até que um sobrinho dele, não sei se você viu a declaração dele, que um sobrinho dele melhorou com o atendimento, então, mesmo ele tendo uma visão, sancionou a lei. Eu vou usar esse argumento para provar aqui também. Uma outra, poxa, essa aqui é enorme, inclusive eu tive uma dificuldade, Luciana, porque eu não posso legislar sobre o SUS nacional, porque eu não posso legislar... Agora, como é tripartite, eu posso legislar sobre o SUS estadual, dizer que no SUS é estadual, então pode haver o fornecimento. Bom, o terceiro documento aqui que foi distribuído para vocês, essa é interessante, que é uma lei de 2016, de audiências de custódia. É o único Estado que tem essa lei. Interessante. Essa lei, assim como a da Cannabis Medicinal, foi sugerida numa audiência exatamente como essa que vocês estão aqui hoje. Por que é bom ressaltar isso? Porque às vezes as pessoas falam, poxa, sexta-feira, podia estar nos copos, vou para uma audiência, ver as mesmas pessoas falando a mesma coisa, abobrinha. Não, desculpe, essas leis aqui surgiram de sugestões, a gente incorporou, a consultoria, a nossa assessoria preparou, a gente batalhou e viraram leis. E, claro, a gente tem que depois brigar pelo cumpra-se. Mas, então, para dizer que vocês estão num local onde as pessoas sugeriram leis, que viraram leis e foram aprovadas. a Cannabis Medicinal é uma delas, a audiência de custódia é outra e câmera nos uniformes é outra. Ou seja, a audiência vale. Vale. Portanto, façam boas propostas que algumas delas correm o risco de emplacar. Bom, esse aqui é um projeto de lei, esse é mais recente. A Monique que trouxe essa ideia depois de uma reunião na Fiocruz, que é equiparação da profissão de agente redutor de danos à profissão de agente comunitário de saúde, para estimular a atividade dos redutores de danos. Essa aqui é recente, é de 2023, surgiu também de uma reunião de trabalho na Fiocruz, mas essa aqui a gente ainda está... O Paulo Luciano vai fazer as mesmas leis e outras mais na Câmara de Vereadores. A gente tem uma dobradinha antiga aqui. Depois, lei... Ah, não, essa eu já falei também. É Câmara nos Uniformes. Eu modifiquei uma lei antiga, que era Câmara nas Viaturas, até do meu companheiro Gilberto Palmares, e essa é Câmara nos Uniformes. E está... Quem que eu vejo aqui? Presidente da comissão, da qual eu sou vice. Vamos arrumar um lugar aqui para o professor José Mar. Eu fui... Salva de palmas para o deputado, o professor José Mar, do PSOL, que é presidente da comissão contra o racismo e a intolerância religiosa. Inclusive, eu fui muitos anos presidente dessa comissão. E agora o José Mar é presidente, eu sou vice-presidente. Como a comissão do Cúmpras não estava ainda instalada, a gente fez conjunta, nós aprovamos. Ontem... Não, hoje. Hoje saiu finalmente publicada a comissão do Cúmpras, que aqui é tudo um parto. Cadê a cadeira aqui para o José Mar sentar aqui com a gente? Pega uma daquelas lá. Eu achei, José Mar, que você estava... Não, espera aí, senta aqui perto de mim. O que é isso? Meu presidente... Nós já fizemos algumas audiências comandadas aqui pelo professor José Mar e vice-comandadas por mim sobre intolerância religiosa. Teve uma que lotou um auditório de 200 lugares. só de São Gonçalo vieram umas 100 pessoas. Então, é o primeiro mandato do José Mar como deputado, mas ele tem vários mandatos como vereador de São Gonçalo. E, mesmo antes, Luciana, quando ele era vereador e eu já deputado, nós já fizemos dobradinhas e, na parte de direitos humanos, uma delas foi quando foi assassinado aquele companheiro lá em São Gonçalo, Durval, assassinado, lembra, por um sargento da Marinha que disse que, de noite, achou que ele era bandido. Morava no mesmo condomínio. Matou o sujeito. A gente atuou junto, junto com o nosso companheiro Daniel, que é um... é também de São Gonçalo, em Niterói, e é da UAB, de Niterói, e atuamos juntos também com o nosso outro vereador, Romário Regis, do PCdoB, lá de São Gonçalo, companheiro do José Mar. Então, a gente já tem uma dobradinha do tempo que o José Mar era vereador, agora ele está começando brilhantemente um novo mandato, para a nossa satisfação. Bom, a gente já compôs uma mesa e... qual é a ideia? Ah, então, já estou concluindo, já estou concluindo. Então, qual é que é o nosso objetivo? O centro da nossa questão é a discussão da política de drogas e da questão do racismo dentro da política de drogas. E também novas propostas. É claro que o tema da canábis medicinal é sempre um tema muito forte, recorrente a várias pessoas aqui. Vejo aqui a Marilene Esperança, da Abra Rio, que é uma entidade muito importante de Niterói, e várias outras. Recentemente, a Brassi sofreu uma invasão, uma violência, a gente vai mais adiante fazer uma nota de solidariedade, a Brassi face a essa invasão. Você viu, foi assaltada por 15 bandidos, mas ficou uma coisa meio ambígua, porque dias antes houve uma manifestação da Câmara de Vereadores contra o Museu da Cannabis. Então, ficou uma situação ambígua se é uma coisa só criminosa ou também tem ideologia e criminoso. A gente não sabe dizer o que é, mas, de qualquer maneira, merece toda a nossa solidariedade. Eu mesmo sou associado da Brassi. Minhas gotinhas, minhas gotinhas para aguentar esses fascistas aqui, vêm de lá. Muito bem. Então, pessoal, então o nosso eixo é a política. Alguém vai dizer, poxa, mas sempre a gente discute política e do outro? Sim, mas é que as coisas estão mudando. Mudou o governo, tem leis novas, como está a coisa, a questão do encarceramento, o pessoal da reforma. Eu já vi mesmo a Luciana, em outros momentos, junto com outras mulheres combativas, fazerem estudos, apresentarem resultados de pesquisas de encarceramento, quantas são mulheres, quantas pessoas são pretas, quantas são pobres, que é uma coisa sempre importante da gente discutir. Então, a gente vai discutir como está essa política no Brasil, no Rio, quais são as ideias. Não sei se a Defensoria tem alguma informação sobre como é que vai as audiências de custódia, que logo no início as audiências de custódia serviram para soltar milhares de pessoas que às vezes ficavam meses e meses mofando na prisão, mas qual audiência de custódia elas passam a ter, obrigatoriamente, em 24 horas, serem ouvidas para um juízo e dizem que eles falam, vem cá, é criminoso, tinha arma, tinha violência, está fechado, não, vai para casa, responde qualquer coisa, mas não fica mofando numa prisão, no meio sabe lá de quem. Então, mas o que eu soube também é que, ao longo do tempo, não sei se a Luciana teve também essa informação, houve um certo enrijecimento na soltura de pessoas primárias, então, não sei, depois é bom saber isso, porque a gente faz uma lei e fica, ah, ótimo, fiz a lei, sim, mas e aí, como é que está? Está dando certo? Começou bem? Piorou? Então, é sempre bom a gente ficar, não é, professor José Márcio, de olho em cima. Então, a gente vai discutir isso, as pessoas são livres, vão falar o seu tema. Qual é que é a nossa situação? Agora, devem ser aproximadamente, devem ser duas horas, duas e vinte. Bom, nós temos um teto de quatro horas, umas quatro da tarde, quatro, quatro e dez, quatro e quinze. Mas, antes de terminar, a gente tem que fazer um balancinho, tipo assim, olha, que conclusão que a gente chegou, qual é o dever de casa que cada um tem, senão fica aquela história. E agora? E aí? O que aconteceu? O que vai acontecer? O que vai sair disso aqui? Então, a gente tem que reservar uns 15, 20 minutos finais para conclusões, a gente inventaria as conclusões. Bom, então, essa é, essa é a composição da mesa, esse eu já falei do material que vocês receberam e falei um pouco, ah, última coisa que eu esqueci de falar, amanhã nós temos a marcha da maconha, às quatro e vinte. algumas das pessoas que estão aqui na mesa estão ajudando a organizar a marcha. Eu vou todos os anos, foi inclusive quando eu era ministro de Estado, tentaram caçar o meu mandato de ministro porque disseram que eu estava fazendo apologia. na época, na época, um que me defendeu, o atual ministro Barroso do STF, na época ele não era ministro, era procurador do Estado e professor da UERJ. ele me defendeu na audiência que tentaram caçar o meu mandato de ministro do Lula, de meio ambiente, por ter participado da marcha da maconha. E o Barroso, ministro Barroso, falou o seguinte, a marcha foi expressamente autorizada pelo STF, o Carlos Mink, enquanto deputado, ele legislou sobre o assunto, mais do que o direito, ele tem o dever de ir lá defender a sua posição sobre política de drogas, isso não tem nada a ver com apologia. E, obviamente, a bancada da bala que me convocou e quis caçar o meu mandato não obteve o seu propósito, não obteve o seu... Então, temos, mais uma vez, uma marcha que vão ser levantadas várias questões. Nós temos uma tradição, Luciana e José Mar, há cerca de dez anos, sempre, na véspera da marcha, a gente faz essa audiência, que já serve para um aquece, um aquece geral, a gente sempre faz isso. Bem, antes de passar para os membros da mesa, eu vou passar para o meu... O Ministério Público chegou. Quero, uma cadeira para o Ministério Público. Quem é que está representando aqui o... É, exatamente. O Ministério Público está aqui, doutora Roberta Rosa Ribeiro. O Ministério Público, muito importante, está conosco. Muito importante. Não é a primeira vez que está aqui presente. Muito bem. Então, pessoal, eu peço, eu rogo a todos os presentes que não imitem o meu exemplo de falar pelos cotovelos. Porque, como a gente tem pouco tempo, e muita gente que quer falar, portanto, além das pessoas da mesa, outras pessoas vão querer falar. Como a gente tem um teto horário e, antes de terminar, a gente tem que ter uns 15, 20 minutos para chegar a alguma conclusão, para não ficar palavras ao ar, eu rogo que ninguém imite o meu exemplo de falar muito. Então, vamos ver se as pessoas conseguem falar, conseguem falar em 3, 4 minutos, e, sobretudo, que precisem, por exemplo, se tem uma pesquisa nova com dado relevante, se tem uma denúncia nova, se tem uma proposta nova. várias surgiram aqui. Eu falei dos redutores de danos, a do SUS, do canábis medicinal no SUS. Então, o que interessa para a gente? Ideias novas, propostas, denúncias, informações, pesquisas. A posição de 99% das pessoas que estão aqui é conhecida. Várias das pessoas que estão aqui já participaram de várias outras audiências conosco. Então, vamos tentar ver o que a gente tem de novidade. Então, antes de passar para a Luciana, eu vou passar para o meu companheiro, professor José Mar, que preside a Comissão contra a Intolerância Religiosa e o Racismo, é um combatente dos direitos humanos, e, parceiro meu, eu tenho honra de ser seu parceiro. e a palavra é sua. Vê se está funcionando esse, senão eu te dou aqui esse meu aqui. Vamos lá, porque aí eu falo de pé. Primeiro, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a todos e todas e todos que aqui estão. quando o deputado Carlos Mink teve a iniciativa de produzir essa audiência, ele falou, José Mar, nós precisamos construir a audiência, a minha comissão ainda não está publicada, do cúmplice. Ela foi depois de um movimento que você fez do cúmplice para ter a comissão do cúmplice. E nós podemos construir essa comissão, fazer audiência pela comissão, eu prontamente, vamos lá, vamos fazer, você preside, você é da pauta, você tem uma história longa e rica nesta casa, eu sempre brinco com ele, que ele é o nosso decano, legislou com Malmeia Matusalém na confecção dos Dez Mandamentos. Então fica aqui o meu respeito e a minha adesão também à pauta e o que sair dessa audiência. E o tema, ele tem todo a ver com o nosso trabalho aqui, que é o trabalho da questão racial. Nós sabemos muito bem que a política de drogas no Brasil, ela tem um conteúdo racista, porque o Estado brasileiro é um Estado racista. É um Estado racista em todas as suas formas, seja na forma como o combate, como atua sobre as populações da periferia, seja também na forma como nós temos aí de olhar os jovens negros, que é parte, inclusive, de uma política de genocídio, de enquadramento da juventude negra. O caso mais emblemático que envolve a temática aqui da questão é o caso do Rafael Braga, que foi preso com um pinho de sol acusado de diversas coisas. Mas, nas periferias do interior do Estado do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro, nós podemos observar que a política de criminalização da droga, entre aspas, é também uma política de criminalização da pobreza, com uma exclamação. Estou dizendo isso porque nós observamos a omissão do Estado brasileiro em toda a sua política de assistência social, observamos a omissão do Estado na sua política de educação, na sua política de saúde, na sua política no seu conjunto, onde, em vários locais, em várias periferias, você tem apenas duas instituições que são conhecidas. Uma delas é a polícia, enquanto braço repressor do Estado, e a escola como um local de acolhimento. Mas, o que nós vemos hoje, aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, isso se acentua com muito mais facilidade, é uma política organizada de Estado para a repressão que tem como bojo o encarceramento. Então, essa audiência se faz importante, nós estaremos atuando junto, tanto é que o colega aqui, na condição de vice-presidente, vai presidir essa sessão, porque é da pauta, tem toda uma história de construção junto aos movimentos sociais libertários em relação à política antiprobicionista, e é uma honra estar aqui com todos vocês debatendo isso com a Luciana e com todos aqui da mesa, visto que é um debate de extrema importância, é um debate de defesa da vida, e nós, aqui nesse parlamento, temos muito que enfrentar aqueles que são hipócritas, aqueles que são racistas, preconceituosos. A Luciana, inclusive, já foi pauta de várias sessões aqui, eu estou aqui há três meses, já ouvi o nome da Luciana aqui umas quatro vezes aqui, como alguém que é sempre acusada de estar fazendo um debate por fora da lei, quando, na verdade, a lei é algo móvel, é algo a ser construído, é algo a ser debatido. Não existe lei que venha a ser fechada, como os pressupostos do positivismo, como os pressupostos daqueles que são autoritários. eu vou ser breve, porque tem muita gente para falar, e, se deixar, eu sou professor, sou o aprendiz do MINK, então estou aprendendo com ele também. A gente para por aqui e fica aqui minha salda sombra a todo mundo. Valeu. Obrigado. Palmas aqui. Antes de passar para a Luciana, eu apenas constato aqui a chegada do nosso companheiro André Barros, militante, advogado, defensor, participante de todas as marchas. Queria também constatar lá atrás o nosso companheiro Luiz Tenório. Tenório é um veterano. Olha aqui, está lá atrás ele. O Tenório, há poucos dias atrás, a gente fez uma homenagem ao Tenório, apareceu lá a Benedita da Silva e estava na mesa o ministro Temporão, também ministro da Saúde, foi pesquisador da Fiocruz, a Lúcia Soto, que foi deputada comigo muitos anos, tem leis comigo. Eu falei das leis de saúde do trabalhador que a Fiocruz ajudou e o Tenório estava em todas elas. Muito bem, então agora, com prazer, passo, sim, para a Luciana Boatê, agora vereadora, sempre feminista, militante, intelectual, pensadora, pesquisadora e uma pessoa admirável. Luciana, é um prazer estar aqui do teu lado. Bom, boa tarde a todas, todos e todos. Obrigada pelo convite, deputado Mink, é sempre um prazer estar ao seu lado em tantas batalhas. também queria saudar aqui o deputado professor Josemar, companheiro do PSOL, de tantas lutas, saudar todas e todos aqui da mesa e também tantos companheiros e lutadores, que se eu citar o nome de todo mundo, já acabou o meu tempo de fala. Então, mas sintam-se saudados. Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez como vereadora, apesar de já ter participado de muitas audiências aqui. Mink é um grande parceiro dessa luta antiproibicionista e destacando aqui a importância de estarmos nesse evento aqui na Alerj, marcando o legislativo com um debate tão importante às vésperas da Marcha da Maconha, no mês de maio, que é um mês tradicional, que a gente está nas ruas, que está se mobilizando nesse maio verde, nessa pauta tão essencial que eu venho tratando já há muitos anos nessa perspectiva na universidade, além da militância cotidiana, mas especialmente nas pesquisas que apontam para essa lógica autoritária, racista, machista e especialmente classista de uma proibição que a gente sabe a quem serve. A gente sabe quem se beneficia dessa proibição, quem ganha dinheiro com essa proibição e nenhum deles que ganha dinheiro está na cadeia. ou seja, quem está preso a partir dessa guerra de drogas, a gente sabe que são em especial jovens, negros, pobres, muitas mulheres negras encarceradas para o tráfico de drogas, mas sempre os elos mais fracos de um grande negócio que é a proibição. A gente está num momento agora que efetivamente a gente tem países com o berço do proibicionismo nos Estados Unidos que já estão legalizando e ganhando dinheiro com o novo ouro verde que é a maconha, enquanto aqui no Brasil a gente ainda enxuga gelo que é, tenta desencarcerar ao máximo, mas a gente sabe como é violenta, como a polícia é violenta, como essa guerra às drogas não só mata em especial e adota essa política do genocídio da população negra, como também a própria lógica do caveirão, a lógica da intervenção nas favelas serve também para tirar o sossego e para colocar territórios favelados como alvo já como se houvesse uma predisposição ao crime. A gente sabe que não é isso, isso é uma grande cortina de fumaça que se estabelece para manter o lucro dos grandes capitalistas, do grande lucro que se beneficia. Todos os mercados ilícitos se beneficiam também a uma elite que ganha muito mais dinheiro por ser ilícito. E essa questão, Min, que é o ponto da audiência da discriminação racial, a gente precisa falar e eu não vou conseguir aprofundar muito aqui, mas eu acho que é importante marcar uma posição que eu já escrevi sobre isso também, a proibição eu defino como estratégia racista de controle social. Ou seja, não é só controle social da pobreza, é controle social e racial da pobreza. E a gente percebe isso na história da proibição da maconha especial, na história da proibição da maconha e também como hoje é o perfil das pessoas encarceradas numa substância que deveria já ser legalizada porque acima de tudo é um medicamento e hoje o Brasil já descobriu depois de anos que não se conseguia falar. Eu fico muito feliz de ver aqui Marilene Esperança da Abra Rio, de ver a Pepe, de poder estar vendo as associações que também estão lutando, fazendo desobediência civil para conseguir plantar o seu remédio e avançar. Então é essa hipocrisia, essa contradição. E o que eu queria trazer aqui para vocês, basicamente, é o que a gente também está pensando, Mink, a partir desse lugar lá do município do Rio de Janeiro, nós também protocolamos um projeto de lei que é para garantir o acesso a cannabis medicinal no município do Rio de Janeiro, mas o meu PL já foi, correram na minha frente, porque já tinha um PL da direita, não sei se o José Mar sabe disso, já tem um PL da direita, já tem um PL da direita que copiou do Tarcísio em São Paulo e protocolou na minha frente, o meu está correndo junto, no SUS, mas no formato de São Paulo, um formato que a gente precisa também ter um espaço depois, e eu vou já aproveitar para convidá-los para esse espaço, aproveitar para convidá-los que a partir dessa nossa atuação a gente conseguiu aprovar uma comissão especial para estudos e articulação de políticas para acesso a canábis medicinal e agora no dia 16 de maio, em primeira mão, estou convidando vocês, acabou de publicar hoje a confirmação, teremos uma audiência pública, vários de vocês aqui já estão convidados, enviaremos convites formais, se também não chegar convite formal, podem vir que já estão todos convidados aqui no dia 16 de maio, em especial, aqui queria convidar os parlamentares aqui, Carlos Mink e professor José Mar para estarem conosco nessa audiência, vai ser a primeira audiência dessa comissão que é formada por mim, Paulo Pinheiro, que é um médico, vereador do PSOL também, isso, e o professor Célio Luparelli, que é do PSD, que é da base do governo Paes, que é o prefeito, que a gente faz oposição a ele, mas estará na nossa comissão, ele também é médico. Então, a gente pretende fazer uma primeira abertura de um debate, a ideia é justamente, teve lá, a gente passou na Câmara Municipal para um momento muito difícil, que foi a tentativa de aprovar o dia da maconha em medicina, o nome maconha causou uma comoção, foi até o colega de vocês lá me visitar, o irmão do Dito Cujo, que é o outro, não preciso falar nomes, já não vou falar nomes aqui, não, não, melhor não, deixe, se estiverem nos assistindo sabem de que eu estou falando, mas enfim, mas houve uma verdadeira comoção com o nome maconha, e eu acho que tem tudo a ver com esse tema aqui que nós estamos falando, porque acima de tudo, aqueles que negam o nome maconha para uma planta, o pastor Henrique Veira já diz, é uma planta, Deus criou também, não tem como dizer que não é, é uma planta que tem um nome científico de cannabis, a gente usa o termo cannabis que é um nome científico, mas é maconha, é o nome popular dessa planta, mas isso causou uma comoção, vieram pessoas, botaram lá, pessoal, partido da droga, eu falei, gente, droga a gente compra em drogaria, está precisando mudar esse cartaz, tem algo errado, mas enfim, a gente não conseguiu nem bater, a gente não conseguiu nem debater o tema, porque eu pegava o microfone e não deixavam falar, aí xingavam a gente, enfim, aí como não estava conseguindo avançar no plenário, a gente está agora trazendo, convidarei todos os vereadores da casa para um curso, e a ideia é ser bem pedagógica, mesmo para entender como foi essa construção da luta pelo acesso à cannabis medicinal, que é o que nos cabe no município, e eu convido vocês a me ajudarem nesse processo pedagógico de um debate científico, de um debate também histórico, cultural, político, sobre a questão da cannabis medicinal, para a gente poder trazer depois para os vereadores e poder avançar nesse debate, porque, acima de tudo, Mink, é uma ignorância e é uma polarização que nem cabe mais hoje, e eu falava, José Mário, eu sou do pessoal, nós estamos nessa luta há muito tempo, mas hoje a direita também está nesse debate, o que nós estamos disputando é qual vai ser o formato desse acesso à cannabis medicinal, porque hoje não tem como voltar atrás, assim como a legalização da cannabis no futuro, para mim, vai ter que ter esse debate, porque, no fundo, o capitalismo vai querer se apropriar também dessa mercadoria, e a gente precisa falar numa política de drogas que respeite os direitos humanos, uma reparação histórica, a população negra, que é alvo desde que se iniciou essa proibição, aliás, que motivou essa proibição, e a gente precisa trabalhar uma política de drogas inclusiva, respeitadora dos direitos humanos, feminista, vejo a Renfa, a importantíssima participação da Renfa, a Fania está aqui na frente, que está pautando também como essa guerra de drogas afeta as mulheres, afeta essas mães também, que são as que estão à frente hoje, na maioria das associações, e como a gente precisa avançar, chega de polarização também, chega de lacração, eu estou nessa meta agora, vamos sentar, e vocês vão ter que ouvir, porque esses caras também vivem de uma lacração estúpida, de uma fake news, e quiseram falar fake news para mim, eu falei, não, aqui não vou deixar falar fake news não, estudei a minha vida inteira, estou militando aqui nesse tema, estou explicando direitinho, podemos ter divergência, podemos, mas não venho falar de maconha ou cannabis com fake news, eu acho que esse é o desafio da conjuntura, e a marcha da maconha amanhã tem um papel muito importante, como essa marcha cresceu, como ela é diversa, vamos fortalecer essa marcha, seguiremos em luta, estamos juntos aqui, Minky e todos aqui, companheiros de luta, importantíssimo ver Ministério Público, ver defensoria, ver aqui a polícia também, a polícia também precisa estar participando desses debates, nesse diálogo, Fiocruz, acadêmicos, aborda, e elas existem, essa sensação tão importante aí, que surge também com essa luta pelo desencarceramento de mulheres, importantíssima essa mobilização, e não vou falar demais, já encerrei, obrigada, gente, que seja um ótimo dia de trabalho, já peço desculpas, que eu vou ter que sair daqui a pouquinho, mas muito bom estar aqui com vocês, obrigado. Obrigado você, Luciana Bote, vamos dar sequência aqui, eu queria fazer dois brevíssimos comentários, um é o seguinte, você estava falando desse pessoal, como é que eu consegui aprovar a lei da cannabis medicinal? Eu sabia que o governador ia vetar, e vetou, então tinha que derrubar o veto, derrubar o veto, você tem que ter 36 votos, sim, em plenário, não é a maioria simples, é ter maioria absoluta para derrubar o veto, o que eu fiz? Nas audiências públicas como essas, eu chamei deputados que eram policiais, que eram pastores, que podiam ter uma posição, e tinham mesmo uma posição contrária, para conversar com as famílias, muitas mães, muitos filhos em cadeira de rodas, e elas falaram, olha, o meu filho tinha 110 convulsões, agora tem 3, 4, por causa do canabidiol, e esses deputados mais conservadores, Luciana, conversaram com as famílias, na hora que foi a votação para a derrubada do veto, foi muito engraçado, porque vários deles falaram, olha, eu vou declarar meu voto aqui, quero dizer que eu sou contra essas pautas do MIM, que defende os viados, os maconheiros e tal, mas essa eu vou votar favorável, porque eu fui lá, conversei com as famílias, e vou votar pela derrubada do veto, a gente derrubou o veto do governador, mas isso porque a gente levou as pessoas para verem e conversarem com as famílias, isso foi essencial. E uma última observação que eu ia fazer, quando você estava falando do PSOL, da lacração, os deputados mais bolsonaristas e tal, eles até hoje acham que o Freixo é do PSOL, o Freixo hoje está entrando no PT, já foi do PSB, mas a marca dele no PSOL é muito forte. Então, sempre quando eles querem destigmatizar a esquerda com a escolha da droga, falam, o Freixo, a maconha, o PSOL, e deitam lacração em cima. Aí um dia estavam lá uns seis desses, eu falei, claro, era no plenário, eu cheguei em um grupinho e falei, olha, quero fazer uma reclamação formal para vocês, porque isso daqui é uma calúnia, injúria, difamação, que é o seguinte, o Freixo não foi para uma mártia da maconha, eu fui para todas, por que vocês só falam do Freixo? Eu é que sou o próprio defensor dos maconheiros, fala que sou eu. Ah, não, espera aí, ficaram completamente sem jeito. Bom, vamos lá, conversas à parte, vamos dar sequência. Daniel de Souza, Rede Nacional, mobilizador, Associação Brasileira de Redução de Danos, vamos lá, palavra é sua, meu companheiro. E, aliás, você deve ter sido um dos que fez a cabeça da Monique para a gente entrar com esse projeto exatamente para reforçar os redutores de danos. Desculpe, desculpe, deixa eu só anunciar que estão presentes aqui assessores de três mandatos, além dos nossos aqui, do deputado Luiz Paulo, deputado Flávio Serafini e deputado Renata Souza. Podem se apresentar aqui, quem que é do Luiz Paulo, está lá, quem que é do Flávio Serafini? É o Pedro, estava aqui agora mesmo. E da Renata Souza, está lá. Muito bem, agora sim, então. Daniel de Souza. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Muita honra estar aqui, nesse lugar aqui, representando... Eu estou aqui, na verdade, representando três coisas, vamos dizer assim, a Associação Brasileira de Redução de Danos, que é a Borda Brasil, que é uma associação muito relevante no cenário de antiproibicionista, que fala sobre a questão da redução de danos, do cuidado às pessoas que fazem um uso abusivo ou não de substâncias psicoativas. também estou aqui representando a Rede Nacional de Constitutórios na Rua e de Rua. E estou aqui representando um homem preto que vive em uma cidade que é... que a gente tem como uma tradição eleger governadores, a galera das câmeras de vereadores, enfim, pessoas muito radicais nesse tema de criminalizar corpos pretos. Então, estou falando também como pessoa que vive em uma cidade que é linda, que é maravilhosa, que tem um cartão postal que vai para o Brasil, para o mundo, enfim, que é do Brasil que vai para o mundo, e que cada vez mais ele criminaliza um corpo preto, um corpo de um homem preto. Então, eu já estou como homem preto aqui, aos meus 46 anos, que eu já virei estatística. já passei da estatística. A gente tem um... É um sobrevivente. É um sobrevivente disso. Então, também estou falando desse lugar, desse lugar que tem... que sou o pai de um filho de um homem preto, que também... E aí criar, dentro de uma sociedade que a gente passou quatro anos, de uma forma muito complexa, porque a gente... a extrema-direita, eu acho que reinou, e a gente foi tendo para as nossas pautas... Foi bem complicado falar sobre algumas pautas durante esses quatro anos. Enfim, dizer que, quando eu estou falando aqui a partir da... da Rede Nacional de Consultores na Rua, a gente está falando a partir de uma galera que está na rua, que é uma galera que quando teve o Fica em Casa, a galera não tinha casa para ficar. Então, quando a gente falou assim, todo mundo segura a mão de todo mundo, ninguém larga a mão de ninguém, e aí a galera... era uma galera invisibilizada, porque ninguém nem pegava nas mãos. São pessoas que a gente passa pelas ruas e a gente leva o estigma de que... das cenas de uso que a gente fala de um termo pejorativo, usa cracolândias. A gente não vai ali na Lapa na sexta-feira, por exemplo, e fala que a gente vai para a cervejolândia, mas a gente chama de cracolândias, enfim. E aí, eu estou aqui neste lugar e eu acho isso muito importante, porque qual é a cor que está na rua? Qual é a cor dessa discriminação? Aí fala assim, ah, tá, vamos falar sobre o uso e abuso de drogas, de drogas inlíquas e tal, mas quando eu estou usando, eu faço uso disso, ah, tá, eu não vou ser preso porque eu faço uso, mas eu vou ser preso pela quantidade que eu porto. Mas onde é que está isso na lei? Isso vai depender de quê? Vai depender de um julgamento subjetivo, né? Vai depender de um julgamento subjetivo daquele que vai me abordar. Porque se eu estiver lá no posto 10 do Leblon e for pego e fumar a minha ervazinha lá, beleza. Agora, se eu for pego com a quantidade ínfima, ali no Jacarezinho e Manguinhos ou algum na região que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de AP3, que é onde tem as grandes cenas de uso, no outro dia meu nome vai estar com certeza nesses programas sensacionalistas, dizendo que foi pego o traficante, não sei das quantas, enfim. Então, isso vai ser um conceito muito subjetivo. Então, é a partir desse conceito subjetivo que também a gente que trabalha com redução de danos há anos, que a gente trabalha, porque a gente trabalha não pela questão da substância que esses sujeitos usam, ou pelos excessos ou não, ou se é em contexto de festa, ou se é recreativo, se esse uso é recreativo. A gente está falando de cuidado em saúde. A gente está falando de que forma a gente vai reduzir esses danos e esses riscos desses sujeitos que fazem uso. E, vamos dizer assim, há um uso abusivo, de drogas. E é um termo muito ruim essa questão do uso de drogas, porque, assim, quem não usa drogas? Porque a gente, se a gente falasse quem não usa droga, muitas vezes, quando eu dei aula há alguns anos, e aí falasse quem usa drogas aqui, dos adolescentes, aí ninguém usava. Ah, não, não uso. Aí você vai fazer um trabalho com os pais, aí não usa. Mas quando você fala assim, ah, tá. Mas quando você vai na drogaria, o que você compra? Ah, aí começam a associar que a palavra droga vem de drogaria e drogas, e aí a droga pode ser usada, o uso da substância, ela pode ser usada a partir de uma certa quantidade, ela pode ser tudo, ela pode ser remédio, ela pode ser veneno, ela pode ser várias coisas. Isso aí vai depender muito da subjetividade, de como isso vai fazer dentro da vida desse sujeito. E o importante é que quando a gente da redução de danos trabalha, a gente não trabalha nessa perspectiva do que é, se está usando, se não está usando, a gente está trabalhando numa perspectiva desse cuidado, dessa redução, desses riscos. Então, eu, quando trabalho com a população em situação de rua, que é estigmatizada e que todo mundo fala, ah, todo mundo que está na rua é usuário de drogas, ah, é o cracudo, ah, é o ladrão, e aí, quer dizer, a gente tem, por exemplo, um censo que foi de 2007, que foi a partir desse censo do Ministério do Desenvolvimento Social que foi criado, e a partir desse censo foi criado várias políticas públicas, então, temos aí as políticas, por exemplo, de consultórios na rua, outras políticas do SUS e de SUAS que foram baseadas nesse censo, e a gente vai ver que quem está na rua, o perfil de quem está na rua é um perfil muito grande, então, a grande maioria serão pessoas pretas, mas aí tem mulheres, tem crianças, tem homens, tem pessoas que vieram por Ns questões, estão, por exemplo, nas grandes cidades, aí chegaram nas grandes cidades em busca do sonho de, ah, vou para a capital, porque na capital vou vencer, e aí vou ter trabalho e tal, e chega aqui com a mão de obra muito, não tão qualificada, e aí acaba tendo subempregos, indo para sublugares e ficando na rua, então é um perfil, não necessariamente porque você está na rua que você usa drogas, então a gente tem essa questão desses estigmas, mas foi uma coisa muito interessante, porque dentro desse censo que foi realizado e a partir dele a gente criou várias políticas públicas, uma dessas políticas públicas, por exemplo, são os centros pop, que é os lugares onde acolhem a galera que está lá na rua, são os consultórios na rua que acolhem de forma em questão de saúde, que amplia esse cuidado e faz esse cuidado longitudinal para a saúde da população que está em situação de rua, e dizer o quanto é junto a gente falar de população em situação de rua e falar de cor, de raça-cor, porque quem está na rua a raça-cor de quem está na rua é maior, por exemplo, em sua grande maioria são 87% dessas pessoas que estão na rua são pessoas pretas ou pardas, a gente tem aqui no último censo aqui no Brasil 67% da população de pretos e pardas, então é maior, muito maior a quantidade, então a gente vai ver que essa questão do uso e da proibição e de quem, qual é a cor de quem está lá no sistema prisional, a gente vai ver que esse racismo vai perpassando e guiando a gente desde do dia 14, do dia 13 a gente, dizem que a gente foi liberto e no dia 14 ficou aí, a gente solto e o que é que faz com isso, sem nenhuma política pública que pudesse amparar e eu acho que a gente tem uma reparação histórica com isso, acho que é um pouco disso, acho que vamos circular a palavra, eu falo para caramba também aí, então. Daniel, deixa eu te dizer uma coisa, uma das próximas audiências que a gente vai fazer é sobre um projeto que eu não aprovei ainda, que veda a prisão por simples reconhecimento fotográfico, que é outro instrumento de racismo terrível, aliás, o Supremo, o Supremo já se manifestou em relação a isso, mas não colou, não colou, continuando, quantos, um músico de Niterói, um programador da PUC, claro, todos pretos, reconhecimento simples, não é nem aquilo que a gente vê nos filmes americanos que põe vários, você tem parecidos, você fala, não, é aquele, não, é fotografia, fotocópia, tirada da internet, ah, é esse, pronto, prendeu, não houve, não vi, acho que é uma preguiça também de investigar. Bom, a Monique Prado, a Monique Prado, para eu não ser o mal da fita aqui, o biodesagradável, ela vai avisar o tempo, eu não aviso o tempo porque, como eu falo muito, eu não tenho muita moral aqui de pedir para as pessoas falarem, mas a partir de agora, é que ela escreveu, olha lá, três minutos e depois encerrar, mas o papel é muito branco, não sei se é racismo ou não, mas o papel é branco demais, e aí ninguém vê o que está escrito no papel, mas então vamos obedecer a Monique Prado, o tempo, porque eu estou vendo aqui, tem 20 pessoas que têm que falar aqui, além de algumas que não estão nessa lista, que chegaram e vão falar, as que estão aqui na frente, a Renfa, vários outros, já estão aqui, mas, por exemplo, o André Barros, obviamente vai falar, nosso companheiro vai estar lá, então, se não for três minutos, a gente vai chegar a quatro horas para fazer as conclusões, e metade não vai ter falado ainda, então, vamos tentar ir para o três minutos e tentar fazer proposta, ou dar dado, ou fazer denúncia, coisas que a gente possa depois divulgar, divulgar, a pessoa vai perguntar para a gente, para mim, para o Josimar, ah, bacana, vocês fizeram audiência, tanta gente importante, tantas instituições, vereador, deputado, ativistas, médicos, e o que aconteceu de novo? O que vocês concluíram? O que vocês vão fazer? Então, a gente tem que ter essa resposta, não é? Então, é bom as pessoas se programarem, a usarem o seu tempo e também acentuar o que é novo. Passo, então, a palavra para a Jéssica Soto, Movimentos, também uma das organizadoras das nossas manifestações. Jéssica, por favor, vai falar de onde? Está aqui. Obrigada. Boa tarde. Vou ser breve. Acho que todo mundo aqui tem muito para contribuir. A gente sabe que é uma luta complexa e quero falar muito a partir da perspectiva das favelas. Sou diretora da uma organização chamada Movimentos, que atua no Complexo da Maré, Alemão e Cidade de Deus. A gente tem uma base no Complexo da Maré e a gente trabalha, basicamente, com temática de política de guerras drogas. Então, falar sobre o impacto das políticas de guerras drogas dentro das favelas, mas não só falar sobre isso, construir narrativas, preparar, trazer juventude para dentro desse debate, colocar essa juventude como protagonista de pautas de políticas públicas que afetam diretamente suas vidas. E aí, pensando um pouco aqui nas coisas que já foram faladas, o que a Luciana trouxe, o próprio Dani aqui, pensando em coisas mais pragmáticas. Acredito que a gente tem uma política pública de segurança... A gente tem uma política de segurança pública que não é pensada para proteger pessoas negras, pobres e faveladas. A gente tem uma política de segurança que é voltada para proteger bens. Então, obviamente, pessoas negras, periféricas, que não possuem esses bens, obviamente, elas estão nessa ponta e, logicamente, também como um alvo. Então, acredito que a gente tem algumas coisas hoje no âmbito legislativo que a gente pode trabalhar de uma certa forma. Uma delas é essa questão do reconhecimento facial por tecnologia. Acho que isso é para ontem, porque a gente tem uma tecnologia de reconhecimento facial que, basicamente, reconhece erroneamente corpos pretos, encarcerando sem nenhuma perspectiva, inclusive de reparação dos erros que são cometidos e são identificados a tempo. Aliás, a tempo não é a palavra certa, mas que são identificados. Não tem correção que pague você tirar uma pessoa que ficou encarcerada, que teve sua vida privada e que vai carregar aquela ficha para o resto da sua vida. E aí, voltando para a temática sobre maconha medicinal, de uma forma geral, sobre maconha, porque é maconha em toda a sua amplitude, mas pensar que hoje a gente já tem alguns avanços no sentido da legislação sobre acesso a cannabis para fins terapêuticos, mas pensar quem são as pessoas que hoje fazem esse acesso, porque hoje a gente tem as pessoas dentro das favelas, que hoje quem mais morre, quem mais sofre, como a guerra às drogas, que têm suas vidas ceifadas, que são encarceradas, que têm seus bens perdidos em todo esse processo, quando elas precisam do acesso à medicação, elas não têm. Como essas pessoas, elas são, primeiro, essa pessoa tem que se manter viva, apesar de todo o sistema estar contra ela, e depois, se ela conseguir se manter viva, ela vai buscar o acesso ao direito legal, à saúde. E o que a gente tem hoje é que muitas pessoas não conseguem fazer esse acesso. Então, assim, quando a gente fala sobre cannabis medicinal e reduz esse assunto somente à questão do uso do óleo, a gente está reduzindo também uma quantidade enorme de pessoas que não têm condições, que não podem fazer o uso e que, no fim das contas, precisam... Meu tempo está acabando. que precisam também fazer esse uso. Então, a guerra às drogas provoca muitas doenças, muitas questões de saúde. Então, a gente tem pessoas que infartam, a gente tem pessoas com dores crônicas, pessoas que desenvolvem ansiedade e vários outros tipos de transtornos e que poderiam, inclusive, estar sendo tratados a partir da maconha e essas pessoas não têm acesso. Algumas fazem o uso terapêutico da forma que lhes é acessível. Algumas vão lá e vão fumar o baseado e, infelizmente, é isso que aquela pessoa vai conseguir acessibilizar naquele momento, porque nem todo mundo tem o dinheiro para se associar, nem todo mundo tem o dinheiro para, às vezes, ter que importar um óleo, nem todo mundo tem dinheiro para conseguir pagar um habeas corpus. Então, a gente tem muitos processos no meio disso e acho que o principal é garantir que, hoje, as favelas, como principais impactadas sobre a política de guerra às drogas, também sejam as principais impactadas sobre os avanços sobre essa mesma pauta. Então, como a gente cria políticas públicas para garantir que as favelas tenham acesso à medicação, ao tratamento, ao reconhecimento, porque essas pessoas hoje estão morrendo. Então, assim, hoje tem uma série de buracos no que a gente entende quanto segurança pública, porque é aquela historinha que todo mundo fala, mas não tem laboratório dentro da favela, mas não tem fabricar de armas. Não tem, gente. Antes de chegar na favela, passa pela rodovia onde está a Polícia Federal, chega pelo aeroporto, passa em todos os lugares onde não tem um tiro. E, aí, quando chega dentro da favela que todo mundo deixou passar, essas pessoas continuam sendo mortas, encarceradas. Então, a gente precisa rever essas políticas, inclusive de responsabilização, para entender o que acontece no meio desse caminho para que as favelas continuem sempre sendo colocadas nesse lugar. Enfim, tinha mais algumas outras coisas, mas também não quero atropelar o processo e agradeço pela participação. Olha, deixa eu dizer, Jéssica, em relação a um dos pontos que você falou, do acesso, esse projeto que eu falei, que a Monique foi uma das que preparou, é um projeto de 2020, dispõe sobre o fornecimento de canábis no Sistema Único de Saúde, portanto, gratuitamente. e eu estou com a expectativa de conseguir votar isso esse ano. Então, todos serão avisados, porque é bom sempre dar uma pressãozinha, sabe que nem feijão, precisa de uma pressão para cozinhar. Bem, então, serão avisados e avisadas. Bem, eu queria passar agora à Lúcia Helena de Oliveira, da Defensoria, coordenadora da Defesa Criminal aqui, Defensoria Pública do Rio de Janeiro. eu queria antes também fazer duas questões que eu gostaria que você respondesse, se tiver. A primeira, eu já falei lá atrás, é como é que anda a questão das audiências de custódia, se isso continua funcionando bem, se houve algum retrocesso, etc. A outra questão, se você tiver, por acaso, dados atualizados, eu me lembro que em uma das audiências que a gente fez, como essa, a Defensoria apresentou um estudo, creio que talvez uns dois anos atrás, dois ou três, talvez dois ou três, por causa da pandemia, faz confusão no tempo, que era um processo interessantíssimo sobre dados de condenações criminais aqui no Rio sobre maconha, sobre drogas. Era o resumo, eu estou dando data minc, dados livres de cabeça aqui, um data minc, era uma coisa do seguinte tipo, de três mil condenações, tipo assim, 80%, 80% eram pessoas que não tinham arma, não tinham condenação anterior, não estavam envolvidas em violência, o único testemunho era o próprio policial, e, no processo, tinha um agravante dizendo que foi pego em região controlada pelo traficante, ou seja, um terço das pessoas do Rio de Janeiro já nasce, como você falou, sendo suspeito, que não é aqueles filmes que o Mordomo é o suspeito aqui, o Favelado, então estava lá no processo criminal, ela está mostrando para mim o tempo, a Monique é boa, essa é das boas, então, eu queria saber se houve alguma atualização disso, isso é inacreditável, estava lá nos processos, agravantes, pego em região controlada pelo tráfico, ou seja, metade do território do Rio de Janeiro, então, a palavra é da Lúcia Helena de Oliveira, da nossa gloriosa e combativa defensoria pública. Boa tarde a todas e todos, eu confesso, deputado, que eu estou com medo da Monique. Bom, mas eu gostaria de cumprimentar o senhor e agradecer o convite em nome da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, é sempre muito importante participar de debates desta natureza. Mas, antes de responder as suas perguntas, eu quero só fazer um pequeno comentário, porque eu só falava de uma audiência para reconhecimento de pessoas, fotográfico, exato, e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro vem encampando, encampa, e eu encampo pessoalmente uma verdadeira luta contra o reconhecimento de pessoas através de fotografias. Então, enquanto eu tiver forças, eu quero colocar... A audiência que você será convidada é para discutir o projeto de lei. Perfeito. Eu quero colocar a Defensoria à disposição, eu sou atualmente, eu sou a atual coordenadora de defesa criminal da Defensoria Pública, e a gente vem ingressando com diversas ações, que seja revisão criminal, que seja habeas corpus, para tentar rever essas condenações que foram frutos de, muitas das vezes, de erro no reconhecimento. Então, fica aqui a total disponibilidade da Defensoria Pública e a minha total disponibilidade enquanto profissional, no que eu puder ajudar. Mas o nosso tema não é esse, e, respondendo às suas indagações a respeito da lei de drogas, a Defensoria Pública vem trabalhando sempre ao lado de pesquisas. Então, a nossa defesa, eu acho que posso dizer assim, ela não está, ela não anda sozinha, a gente procura identificar tudo aquilo que a gente fala. Então, se a gente está falando de uma injustiça com relação a um determinado tema, ou erro com relação a um determinado tema, a gente procura pelo menos mostrar, provar, de que está havendo um encaminhamento equivocado para aquele determinado assunto. as audiências de custódia começaram em 2015, desde então elas vêm sendo rigorosamente monitoradas pela Defensoria Pública. E, respondendo à sua primeira indagação, em cada, em 2017, de 2017 a 2019, a gente sempre escolhe períodos para ser avaliado e, posteriormente, nós escolhemos períodos relacionados à pandemia, até para a gente ver como é que estava a posição durante o momento da COVID-19, mas o que eu quero dizer é que o percentual de pessoas que ingressam no sistema prisional, esse percentual no que diz respeito ao quesito raça, ele não muda. Em cada, não tem grandes alterações. O que eu lhe digo é que, em cada dez pessoas que entram, passam pela audiência de custódia decorrente de prisão em flagrante, pelo menos sete são de pessoas negras. É esse, é esse, mais ou menos, o percentual. Esse percentual também se agrava quando a gente fala de mulheres. Está continuando voltando várias quando não há evidência. Chego já lá. Esse percentual também ocorre com relação às mulheres e o crime que encampa tudo isso, porque a gente também monitora qual é a natureza do crime que está passando pela audiência de custódia. Nós temos um grande número de tráfico de drogas. A seguir, crime patrimonial, e aí a gente faz referência ao roubo e ao furto. Com relação à soltura que o senhor questiona, quando a audiência de custódia começou, nós tínhamos um índice melhor de soltura. e a Defensoria procurou mostrar que, embora as pessoas estivessem sendo soltas, isso não implicava num índice de coincidência, porque a gente queria mostrar que não há prejuízo se você solta numa audiência de custódia, porque o índice de coincidência é pequeno. E a gente monitora isso. Quem é que está voltando? Quem é que está voltando? E esse índice não é um índice que possa abalar de uma forma a impedir. Então, há um recrudescimento, sim, há uma maior dificuldade de se conseguir a liberdade. E, na sua segunda pergunta, que é o questionamento sobre a lei de drogas, sobre a nossa pesquisa de drogas, nós tivemos uma pesquisa, essa pesquisa que o senhor se refere, é de 2016, e o nosso departamento de pesquisa, ele está até fazendo uma atualização. E nós, isso por quê? Porque aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos a súmula 70 do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro e, nos outros estados, nós temos posições similares. Essa súmula, ela permite que possa haver uma condenação exclusivamente pelo depoimento dos policiais. De maneira nenhuma, a Defensoria desacredita dos depoimentos, é claro que rendo todas as minhas homenagens à Polícia Militar, à Polícia Civil, sem dúvida nenhuma, mas o que nós precisamos é da investigação. Nós não podemos ter uma condenação firmada unicamente na palavra de dois policiais que foram aqueles que prenderam. Nós precisamos ter outros elementos de prova que possam confirmar, porque é bom para todos os lados. É bom respaldar à polícia, respaldar à sociedade e respaldar à pessoa que está presa. É bom para todos os lados o que se pede. Já concluo. E, não obstante tudo isso, nós estamos tentando atualizar a nossa pesquisa até para nós mostrarmos a dificuldade que é a aplicação dessa súmula 70 sem um critério, porque, em que pese a dificuldade legislativa, nós também temos a súmula 70 sem um critério definido que possa proteger a população de eventuais erros por conta de erros judiciários. E, objetivamente, o que eu acho que, o que a gente pensa que poderia contribuir numa mudança, numa melhoria da lei, a lei, a atual lei 11.343 de 2006, ela deixa um grau de subjetividade muito grande. Fica nas mãos da polícia, nas mãos do judiciário definir quem trafica e definir quem é o usuário. Nós não podemos ter essa subjetividade dessa forma, porque essa subjetividade pode levar a grandes injustiças para a sociedade. E a gente sabe que a cor da injustiça, a gente sabe quem é que paga o preço da injustiça. Paga pelo preço da injustiça a minha cor, a nossa cor, a cor de muitos. É isso. Muito obrigada, me desculpe por ter alongado. Eu queria também esclarecer que não há audiência de custódia por causa da minha lei. Isso foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Lewandowski teve um papel muito grande. Aliás, eu tive numa reunião na defensoria com a presença do até há pouco tempo ministro Lewandowski, que foi um grande defensor da audiência. O que eu fiz aqui foi uma lei transformando em lei. E eu acho que é o único Estado que tem esse respaldo. Quer dizer, amanhã, mesmo que mudar uma maioria, teriam que derrubar uma lei. Bom, vamos continuar aqui as nossas falas. A próxima é a doutora Carmen Lúcia Lourenço Felipe, da OAB, Comissão de Direitos Humanos. Vejo também que o Vanderlei Rebello também está aqui, sempre participa conosco, da OAB, conselheiro titular, presidente da Comissão de Política de Drogas da OAB. Mas, então, está conosco na mesa a doutora Carmen Lúcia, a quem eu passo a palavra. Obrigada, deputado, saúdo à mesa, pessoas que eu admiro muito estar aqui. Obrigada pela oportunidade, represento, sim, a OAB RJ, a Comissão de Direitos Humanos, mas também represento mulheres pretas, represento famílias de mulheres pretas, e é desse lugar que eu queria começar a falar. Eu só sou advogada criminalista porque na minha família tive quatro primos que foram vilipendiados por essa política de droga que evolui para óbito. Isso é importante que a gente entenda, porque todos eles morreram com menos de 25 anos e as mães também morreram. Então, enquanto eu estou falando aqui, um jovem morreu em 15 quilômetros longe daqui. Então, a gente precisa entender o lugar, de onde a gente está e para onde a gente quer chegar. Então, eu sugiro um giro de perspectiva nesse debate aqui, porque a gente sabe a cor de quem é preso, então, que a gente olhe para a cor de quem não solta. e, nesse momento, há uma semana atrás, eu vou trazer esse vilipendi, porque vai ser importante. A fala é curta. Nós tivemos, então, uma família branca que sofreu intolerância religiosa no Uber. E por que eu trago esse debate aqui? Porque ela teve visibilidade. Existe, de dois em dois anos aqui na cidade, uma bolha de contenção de poder punitivo onde não existe política de droga vilipendiadora. Estou falando do Rock in Rio aqui. O que acontece no Rock in Rio que permite que a droga chegue, que as pessoas acessem com muita tranquilidade, que as pessoas cheguem aos seus lugares e a droga condicionada com muita tranquilidade e absolutamente nada acontece. Tem propaganda, tem cantores internacionais, mas nada acontece. Não existe investigação, não existe inquérito policial, não existe condenação. Então, o que o Rock in Rio tem para falar para a gente, deputado? O que processualmente acontece que essas pessoas não chegam nem a ser processadas? E eu não estou querendo um discurso punitivista, eu só quero que a gente estude a partir desse lugar. Por que que, não se considera, ou melhor, por que que o Ministério Público desconsidera essas violações dentro da política de drogas, das garantias processuais que devem ser acontecidas, devem acontecer, devem ser olhadas, observadas? A gente não tem guerra à droga, a gente tem guerra a pessoas, a gente tem guerras a famílias. A forma de acondicionamento da droga é utilizada como um indício indicativo do crime, mas isso não acontece no Rock in Rio. O simples fato de ter sido encontrada separadamente nesses territórios já é indício de um traficante. Eu tive, eu sou advogada criminalista, eu tive numa sede policial acompanhando uma mulher que foi vilipendiada por violência doméstica e eu fui perguntada por que eu não trabalhava, naquela época eu não trabalhava com política de drogas, enfim. Ele perguntou por que eu não trabalhava e eu falei que eu trabalhava sozinha na época e eu não tinha o necessário arca-bolso jurídico para trabalhar. Ele falou assim para mim, você vai trabalhar do Leme a Copacabana. Do Leme a Copacabana só tem usuário. Tirando o Leme e a Copacabana, se você for para a Zona Norte, não tem usuário, doutora. O que acontece nesses ambientes que existe permissão? Porque é isso que a gente tem que entender. Tem lugares da cidade do Rio de Janeiro que são permitidas a utilização de drogas. Tem pessoas que são permitidas a utilizar drogas. Que a gente mude esse discurso, essa narrativa, só de nós, pessoas como a gente. Que a gente olhe para as pessoas que estão usando tranquilamente. Há muito tempo. Que a gente olhe para as pessoas que estão conseguindo sim ter uma vida melhor por causa da cannabis. Que a gente olhe para pessoas, famílias, que não têm nenhum problema de utilizar drogas e saem na rua como se nada tivesse acontecido. Enquanto as minhas tias todas morreram e não viram todos os seus filhos serem, terem acesso à justiça, porque a gente não está falando mais de justiça. Justiça é essa mulher branca, cega, abstrata, de pedra. A gente está falando já de acesso à justiça há muito tempo, que isso seja entendido. De novo, enquanto eu estou falando aqui, um jovem a 15 quilômetros aqui já morreu, em Belfor Roxo, por exemplo. Belfor Roxo, que é uma cidade, só que quando chega para ser noticiado que aconteceu algum ilícito criminal em Belfor Roxo, é dito que ocorreu um ilícito criminal em Belfor Roxo, não em que lugar de Belfor Roxo? Rio de Janeiro ocorreu um ilícito criminal em Madureira, ocorreu um ilícito criminal na lei do governador. Não, mas em Belfor Roxo aconteceu um ilícito criminal em Belfor Roxo. Belfor Roxo onde? Quando? Em que circunstâncias? Então, o que a gente entenda, já concluindo aqui que a Monique me pediu, olhe para quem prende, olhe para quem está autorizado a usar canábis e para quem está autorizado a sim utilizar drogas com tranquilidade e que a gente olhe o Rock in Rio como estudo de caso, porque tem uma bolha que acontece de dois, dois anos ali que ninguém é viripendiado, ninguém sofre processo e todos vão tranquilamente para o dia, para a sua casa e são duas semanas, tá, deputado Mink? são duas semanas de Rock in Rio, são duas semanas e nada acontece, então que a gente estude o lugar de quem é autorizado a partir de agora. Muito obrigada. Ótimo, ótima fala, doutora Carmen Lúcia, Comissão de Direitos Humanos da OAB. Bom, então, me pediram aqui para inverter aqui a ordem, para dar a palavra do nosso companheiro e defensor de sempre, André Barros. André Barros já está fazendo esquenta para a marcha de amanhã. Vamos ver quantos você vai ter que soltar amanhã na marcha. André, você, como eu, você, como eu, tem muito o que falar. Rapidinho, só peço que você cumpra o tempo da Monique. Três minutos. Três minutos, dá para falar o que eu quero. A Monique, agora todo mundo disse que é o tempo da Monique, é bom que eu já não sou mais o eco chato, o biodesagradável. Agora é a Monique que é, além de organizadora, é a cronometradora. André Barros, você é um grande companheiro, eu tenho orgulho de ser teu parceiro de alguns anos. A gente, você me conhece desde criança. É verdade, é verdade. Nós somos da família que enfrentou a ditadura na luta armada. A tia do André saiu da prisão junto comigo. Isso, tia Verinha. É Verinha. E você sempre foi muito legal com ela. O seguinte, primeira coisa, essa audiência deveria estar acontecendo no plenário da Alerj, com a participação de todos os deputados, porque essa audiência é uma das mais importantes que acontece aqui na Alerj. Menos de um minuto. Segundo minuto. A lei de drogas, ela tem um tripé. O artigo 28, que é quem compra e porta pequena quantidade. O artigo 33, que é vender e fornecer, ainda que gratuitamente, que é nesse que vão os pobres, os negros, a pena mínima de cinco anos e a máxima de 15 anos. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condena negros e pobres em dois minutos nas segundas instâncias, sem defesa, a dez anos de cadeia. Isso que eles gostam. Dez anos é a média. E o artigo mais grave da lei de drogas, o artigo 36, financiar e custear o tráfico de drogas. O crime do milionário, que esse é que é o traficante. E eu estou falando aqui, até para todo mundo, eu estou falando desse crime como autônomo, que é a pessoa que financia sem participar. É como o banqueiro no nazismo que financiava o Holocausto e depois disse que não sabia dos campos de concentração. É como o banqueiro na ditadura militar que financiava o pau de arara, onde minha tia, Mink, foram vítimas do pau de arara e recebiam o salário no Bamerindos do Leblon, os banqueiros. Então, o que eu estou falando é o 36, a pena, a maior pena da lei de drogas. Oito há 20 anos. Então, eu quero concluir, já que são três minutos, pedindo para que essa audiência encaminhe para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para a Ordem dos Advogados do Brasil, perguntando se eles conhecem algum inquérito policial no artigo 36, se eles conhecem algum processo criminal no artigo 36, se eles conhecem alguma condenação no artigo 36. Então, quero concluir dizendo o seguinte, não existe combate ao tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma farsa, porque a lei é um tripé. A lei é um tripé. Se houvesse combate, eles iam no 36, que é quem financia. porque eu estou falando de um mercado só de maconha de toneladas. No Uruguai, que está legalizado, eles têm que produzir 10 toneladas de maconha para quem compra na farmácia. O Rio de Janeiro, que é um dos lugares que mais se fuma maconha historicamente no mundo, deve vender 50 toneladas de maconha. Se tu botar um real o grama, 50 milhões por mês. Isso eu não conheço um milionário na favela. Alguém conhece um milionário na favela? Então, o que existe, não existe combate ao tráfico de drogas e você, na lei de drogas, está à prova de que o que existe na favela, quando a polícia entra nas favelas, é só racismo. E não quero ficar falando mal da polícia, não. Porque esse negócio de ficar só falando mal de polícia é que nem só fala mal de advogado. O cara é condenado da culpa do advogado. Eu estou falando mal é do sistema. O sistema é uma farsa, uma hipocrisia. E temos, e eu quero, e é isso que eu quero, assim, eu até falo todos os advogados criminais das antigas, Vanderlei, Décio, terminou, terminou, concluído. Eu sempre falo, você conhece alguém no 36? Todo mundo fala, pô, nunca vi na minha vida, delegado, amigo meu, né? Então, terminar isso, encaminhar um ofício a todas essas entidades para saber. E eu estou falando no 36 só no autônomo, porque no 33 tem um aumento de pena. Esse eu não quero. Eu quero saber o 36, que é quem financia, quem não suja as mãos, que esse é que a gente tem que ir atrás, é desses. Vamos fazer esse ofício. O resto é ficar batendo em fraco. Eu gosto de bater no forte. Boa. Esse é o verdadeiro André Barros. Não é um falsificado, é o verdadeiro, autêntico. Boa. Vamos, obrigado, André, continua em grande forma. Vamos fazer o ofício. Eu e o professor José Mar, vamos fazer o ofício. Se bem que já estão todas, essas entidades todas que você mencionou, estão todas presentes aqui, então já receberam a pergunta. A gente vai apenas oficializar. Vou dar sequência aqui. na nossa lista, temos aqui, então, o Tiago Rodrigues da UF, Universidade Federal Fluminense, nossa grande UF. Aliás, eu lembro, no início do governo Bolsonaro, quando ele começou a atacar as universidades, que eram campo de droga, balbúrdia e tal, a UF foi um direito da UF, foi um dos primeiros que botou aquela faixa enorme, universidade antifascista e tal. e parabéns, UF. Ouçamos, então, Tiago Rodrigues da UF. Muito obrigado. Eu gostaria de dar, primeiro, boa tarde a todas, todos e todes. Agradecer ao mandato do deputado Carlos Mink pelo convite. Saudar esse espaço, saudar o professor José Mar, professor, pela coordenação desse espaço, junto com o deputado Carlos Mink. E a minha entrada aqui vai ser muito facilitada pelas manifestações que já me antecederam. Por quê? A lei, essa lei de drogas de 2006, que era para ter sido uma lei progressista, por quê? Porque ela era fruto de muitos anos de um acúmulo de debates e da influência de militantes muito valorosos e valorosas, que por décadas pleiteavam mudanças substanciais na política de drogas no Brasil. Por exemplo, a militância toda da redução de danos, que desde o final dos anos 80 era ativa e combativa, era para ter sido uma lei que ia mudar o jogo no Brasil, principalmente por conta desse acúmulo e porque ela vinha para substituir a lei anterior na sua integridade, que era de 76, ou seja, uma lei aprovada na ditadura militar. E que previa a prisão do usuário. Que previa a prisão do usuário, exatamente, Carlos. E é justamente aí. Essa divisão entre usuário e traficante era para ter ficado clara, evidente. E não ficou. E não ficou por quê? Porque essa lei não trouxe nada parecido com experiências similares em outros países, como em Portugal, na qual se estabelecia, para o bem ou para o mal, tem problemas, mas se estabelecia uma tabela de quantidade mínima de drogas que diferenciaria o traficante do usuário. Tem problemas isso? Tem muitos. Mas nem isso a lei brasileira tem. Então, na prática, o que André colocou aqui e outros colegas de mesa já tinham colocado, o que aconteceu? Aconteceu que a autoridade policial é quem designa se a pessoa é traficante e usuário. Por isso que no Rock in Rio não tem traficante. Por quê? A pessoa pode estar com três quilos de cocaína que ela vai ser usuário. Porque é uma pessoa branca de classe média alta ou de classe alta e essa lei ela saiu problemática, contraditória, porque ela não deveria ter saído de outra maneira. Ela foi feita para sair desse jeito. Então, apesar de ser uma lei federal, deputados, a gente tem que tentar ver como, a partir desse nosso lugar, a gente pode encaminhar e provocar um debate no plano nacional para que haja a possibilidade de que essa lei seja alterada. esses artigos que foram colocados pelo querido André são o alvo que deve ser feito pelo menos para uma transformação da lei no sentido do aprisionamento. Porque essa lei ela é, nós que lutamos tanto pelos direitos numa lógica, numa perspectiva interseccional, a lei de drogas brasileira é a violadora interseccional de direitos por excelência. Porque é uma lei racista, classista, machista, etarista, porque prende jovens e mata jovens e é uma lei tão cruel que faz tal qual no século XIX o sistema escravocrata colocava capitães do mato negros para caçar fugitivos escravos negros, hoje em dia coloca policiais negros e pardos para matar jovens negros e pardos. Então, quem morre e quem mata tem a mesma extração social, a mesma cor de pele e geralmente o mesmo nível de educação formal. Então, é uma lei que é feita para atacar esses segmentos sociais. Eu tinha trazido aqui alguns dados, algumas coisas, porque, na verdade, eram só para mostrar esses elementos. O classismo, o racismo, o etarismo. A lei de 2006, Júlia, se você puder passar só um primeiro gráfico, esse, não precisa ler, é só ver a ascensão do gráfico. de antes de 2006 até a projeção de 2018, onde a gente tem dados. Mas o que é que o gráfico está na horizontal e na vertical? São os anos e o número da população penitenciária brasileira. E depois, se a gente passa adiante, a gente vai ver que, hoje em dia, as leis, o modo tradicional pelo qual se aprisiona pessoas no Brasil, que são os crimes contra a propriedade, contra o patrimônio, já estão quase ali ultrapassados, rivalizando com o aprisionamento pelo tráfico de drogas. Quando a população é feminina, apesar de a população feminina ser muito minoritária no conjunto geral penitenciário, na população feminina, já entre 65 e 68, algumas pesquisas dizem que 70% das mulheres presas estão presas por conta de crimes relacionados à lei de drogas. Então, a maioria das mulheres presas está presa por conta dessa lei. Então, eu acho que chamar a atenção para essa lei é chamar a atenção para uma coisa e com isso eu gostaria de ir concluindo. nós falamos muito de que existe a professora, a doutora Carmen Lúcia falou a respeito disso, a seletividade penal. O que é isso? O direito, teoricamente, é universal, é para todos. O direito penal também, obviamente. Mas a aplicação é seletiva. A lei de drogas brasileira é um exemplo claríssimo, evidente, da seletividade penal. É o Rock in Rio que não tem punição e a entrada da favela que tem punição. Então, me parece a zona norte do Rio que tem e a zona sul que não tem. Então, a seletividade penal, na lei de 2006, ela foi oficializada. A seletividade penal sempre existiu no Brasil, mas ela não era oficializada. A lei de 2006, desculpem a ironia, ela legalizou a seletividade penal. E esse é o absurdo quanto o qual a gente precisa se colocar de uma maneira muito objetiva, porque se é muito difícil como o deputado Carlos Mink coloca, fazer a lei ser cumprida, se a lei já é em si mesma, abjeta, aí a gente não tem muito o que fazer. A gente precisa parcelar a nossa luta de uma forma estratégica. A gente precisa entrar nesse coração da lei de 2006, que no plano federal estabeleceu uma lei que é feita, é medida, ela foi planejada, talhada para ser racista, classista, machista e etarista. Obrigado. Obrigado. Muito bom, Tiago, muito bom. Eu vou depois pedir para algum dos nossos da área jurídica, o Ministério Público, a Defensoria, ou a própria OAB, que dê, o André sempre fala disso, como é que está o pé do julgamento no Supremo daquela ação que surgiu na Defensoria, que está francamente favorável aos usuários, que pega o artigo, você vai falar daqui a pouco. Então, é só para lembrar que é bom saber disso, porque muitas das conquistas o Supremo ajudou. Por exemplo, aqui no Rio a gente aprovou a primeira lei pró-LGBT, 20 anos atrás. E aí, e aí o que acontece? O Congresso não aprovou. Foi o Supremo que legalizou a primeira parceria civil homoafetiva e depois o casamento homoafetivo. foi o Supremo. O Congresso não aprovou. Por isso, é importante a gente acompanhar, você depois vai dizer a quantas anda, porque foi interrompido, se não me engano, o doutor Chandão pediu vistas e devolveu, mas não pautam e, se não me engano, está 3 a 0 a favor dos usuários. Muito bem, vamos seguir. Então, na sequência, na sequência, nós temos aqui o coronel Max William de Oliveira da Polícia Militar e, naturalmente, a polícia foi citada por vários. Eu quero dizer, coronel, que eu tenho um grande companheiro meu, que é o coronel Padrone, não sei se a vossa excelência conhece, foi batalhão das mortes, foi batalhão florestal, fez mestrado na UF e aqui criou a SICA, Comissão Integrada de Combate aos Crimes e Amedal. Quando eu fui para Brasília combater o desmatamento da Amazônia, o Padrone foi comigo lá, meu amigo, meu companheiro, a gente tem o maior apreço, a gente defende uma polícia bem paga, investigativa, e que é isso que foi dito aqui, você tem um sistema judicial, você tem a lei, você tem o juiz e, na verdade, essas orientações e a polícia fica na ponta disso e é sempre bom a gente dar a palavra para o policial, no caso, um coronel que está aqui representando, o convite foi endereçado ao secretário e comandante da polícia, coronel que está representando a instituição, que merece todo o nosso apreço, todo o nosso respeito, agradeço aqui pela presença e é muito importante ouvi-lo ainda mais num plenário com essa natureza, com essa característica. Então, a palavra é sua, obrigado pela sua presença. Cumprimentando o senhor e agradecendo o convite ao nosso secretário, o Conselho Luiz Henrique, cumprimento a todos os presentes da banca e a todos os presentes aqui no espaço. Primeiramente, eu acho que é interessante dizer que nós vivemos num Estado democrático de direito. No dia que a gente não tiver direito de debater assuntos como esses de forma tranquila e centrada, desse... Já está me acostumando com esse? É que esse é mais alto. Antes, só continuar aqui só para ver onde está a Monique. Eu aprendi com os outros aqui. No dia que a gente não puder ter esse direito de fazer um discurso civilizado e uma troca de ideias como essa, eu acho que acabou. um tipo de restrição não é bom para ninguém. A segunda coisa, são vários assuntos que foram dialogados aqui, então, eu vou tentar falar um pouco. Como instituição, eu vou falar como eu, a pessoa. Como instituição, nós vivemos sendo regidos à luz da lei. Com relação ao cumprimento, o descumprimento ou o excesso não é bem visto na nossa instituição em nenhum aspecto do que é a ação criminal. Mas, agora, eu vou falar um pouco em junto. Então, a gente entende que a sociedade tem que ser viva e as leis têm que ser vivas, ou seja, costumes, mudanças, cultura, ele tem que fazer a lei se alterar. foram postos dois pontos. Eu vou tentar ver o meu discurso e eu vou fingir que eu não vejo a Monique com relação a racismo e drogas. Com relação ao racismo, vamos lá. Na perspectiva externa, nós temos tido a nossa corporação e, dentre várias áreas com que eu trabalho, nós trabalhamos com programas de prevenção e é óbvio e a ênfase e eu acho que eu falo com toda clareza, até porque eu sou preto também, em relação a não compactuar com atos assim. Mas o Brasil, e agora vou começar a falar um pouquinho de uma percepção minha, eu tenho 31 anos de corporação, 48 anos de idade, a melanina ajuda na conservação, mas, enfim, a gente tem uma dificuldade que eu percebo no nosso país e eu vi esse discurso sendo manifesto pela doutora Carmen Lúcia e, em um certo ponto, na doutora Lucelena, o nosso companheiro Tiago Rodrigues, e isso foi uma coisa que eu vi na faculdade e eu vivi. Existem dois tipos de visão para você, teoricamente, tentar resolver problemas. São os esforços conjunturais e estruturais. Eu lembro de um professor de antropologia que falou comigo na faculdade sobre isso e ele deu um exemplo muito simples. Uma parede com um mofo aqui atrás e você tem duas maneiras de resolver o problema. A primeira maneira é você quebrar a parede, identificar onde está o vazamento, consertar o vazamento, fechar a parede de novo e pintar. Isso é um método estrutural. são esforços que gastam dinheiro, são esforços que gastam pessoas, gastam técnicas, mas são esforços que resolvem o problema. E existe uma outra maneira, que você está com a parede aqui toda mofada, você compra uma tinta, suvinil, coral ou qualquer outro, pinta, o problema continua lá, mas aparentemente resolveu. São as soluções conjunturais. A gente percebe muitas vezes, eu percebo, que muitas coisas no nosso país, elas têm dificuldade para serem resolvidas porque são resolvidas conjunturalmente. peço ao doutor Tiago que o nome correu se eu estiver errado. Então, assim, são pintadas. Então, às vezes, você cria... Eu lembro que, quando o ECA saiu, já? Pois? Vou tentar... Bom, vou deixar a outra parte para falar depois em uma outra oportunidade. Mas, quando o ECA saiu, eu lembro que especialistas de direito na Alemanha elogiaram muito. É uma lei superavançada, mas a própria prática, às vezes, gera dificuldades. Por quê? Porque, às vezes, você cria uma estrutura, uma pintura tão bonita, mas não muda a estrutura. Eu digo isso, e, no caso do racismo, vou tentar ser o mais rápido possível. Eu tive várias experiências, eu tive vários momentos, desde que eu era criança, quando, uma vez, eu entrei na falecida Mésbola. Alguém lembra da Mésbola? Quem lembra, está na minha faixa de idade. Deus os abençoe a todos. Eu lembro que eu peguei um brinquedo, eu era criança, meu pai me levou, e eu, brincando, peguei e saí correndo, e o meu pai percebeu que tinha um segurança ainda olhando atrás de mim, porque era uma criança, preta, pegando um brinquedo, então, provavelmente, ia fugir com o brinquedo. Quando o segurança quase tocou em mim, meu pai chamou o segurança, e nós viemos de uma família pobre, meu pai olhou e virou assim, eu, meu filho, e esse brinquedo eu vou levar. Meu pai não pensou quanto ia custar esse brinquedo, ele simplesmente decidiu comprar para evitar e me preservar de um constrangimento que, hoje, eu, adulto, eu consigo entender é isso. Eu já tive situações, assim, eu sou muito grato à UF, porque eu sou cria de lá, em graduação, mestrado em engenharia. E eu já tive situações, inclusive, no meu mestrado e no doutorado, de participar de determinadas disciplinas que eu lembro de professores que olharam e falaram assim, olha, nós vamos, tem uns trabalhos para fazer, um minuto, nós temos um trabalho para fazer, só que os artigos são em francês e todos vão ter que ler e tudo mais, assim, ninguém me perguntou se eu sabia ou não, mas nada que a gente não pudesse se esforçar para traduzir, entender, conversar com outros companheiros. E eu lembro, assim, que a minha professora que olhou para mim e falou assim, meu primeiro nome é Max, né? Max, se você tiver algum problema, você me procura que eu te ajudo, tá? Aí eu achei estranho por eu ter sido o único a ter sido mencionado, só que eu olhei à minha volta, na minha turma e eu entendi bem por quê. Era, era o único. E aí, no final da disciplina, que eu fiz a apresentação de trabalho, ela gostou, tudo mais, aí a gente foi, não, vamos, num barzinho ali perto da UF ali para comemorar com a turma e, quando nós fomos, aí ela, no momento que ela sentiu a vontade, falou assim, você desculpa até, mas é porque eu não senti, eu não achei, você me surpreendeu. Aí eu perguntei, mas por que eu surpreendi? Não, porque eu não sabia, não pensei que você ia conseguir passar, aí eu perguntei até ela, mas por quê? É por causa da cor, é por causa da profissão, é por causa... Ela, não, 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 não é isso não, é só eu achei que... Então, assim, eu acho que essa discussão tem que ser mais ampliada, deputado. Se me permite uma proposta, eu acho que tem que puxar parlamentares em nível federal aqui também. Eu acho que o Congresso tem que participar, porque temas inerentes à criminalização ou descriminalização precisam ter as pessoas que têm poder para se manifestar com relação a isso. Acho que esses pontos têm que ser discutidos, o quanto o ambiente privado ele cria blindagens para fazer avaliações e prestação de contas e o cumprimento devido da lei para evitar que esse tipo de desabafo, que foi muito, muito sincero, e eu entendo isso, para que não precise isso acontecer de novo em outras situações e dizer que a lei tem que ser o reflexo do que a sociedade quer na prática. Isso é reflexo de um Estado democrático de direito. E a Corporação Polícia Militar e eu, pessoalmente, por aquilo que eu já falei, eu sou a favor de que essas discussões sejam levadas, sim, e sejam ajustadas para que o que é previsto seja o que a sociedade precisa. Muito obrigado pela atenção. Coronel Max William, eu queria fazer, Monique pode me levantar a minha placa aqui, eu queria fazer uma brevíssima consideração, uma pergunta, uma pergunta. A consideração é a seguinte, eu conheço bem essa história, eu sou coautor da lei de cotas e autor da lei de bolsa para os cotistas nas universidades, eu sou da UFRJ. Muita gente de esquerda não UFRJ, no início era contra a lei de cotas, dizia que ia diminuir o padrão acadêmico, a qualidade, exatamente. Então, e isso tem que ser realmente muito... Essa questão do racismo, eu, por exemplo, branquinho, de nascença, eu conheço esse assunto por um outro viés. Dois tios avós meus foram cremados em campos de concentração nazistas. Então, eu, antes de nascer, já tinha uma marca. Dois parentes meus foram em fornos crematórios cremados. Então, isso daí é uma coisa que é absoluta, quer dizer, se alguém é discriminado, toda a sociedade é discriminada, não existe isso. Você, claro, tem as pessoas que sentem isso na pele, mas você conviver com isso é como se diz muito bem. Não basta não ser racista, você tem que ser profundamente antirracista. Agora, a pergunta que eu ia lhe fazer é a seguinte, que tem aí, sim, a ver com a sua fala e com a nossa audiência. Levanta a placa para mim, Monique. Já levantou. A pergunta é a seguinte, a pergunta é a seguinte, se dentro da PM, da instituição que a V. Exª representa aqui, conclua, por favor. É uma pergunta. Se existe uma orientação em relação a esse tema que a gente está falando, política de drogas, abordagem, repressão, para um policial que está na linha de frente, portanto, que está fazendo policiamento, patrulhamento, a discussão do que é usuário, do que é traficante, de como tratar, de como não tratar, a questão, por exemplo, de fazer referência se a pessoa tinha uma lista, acusar de traficante, se tinha uma balança, se tinha uma lista de pessoas, se tinha uma arma, ou seja, algo que, independente de estar no Rock in Rio ou não estar, de estar em um bairro ou não estar, se existe uma preparação, uma orientação para os nossos policiais que arriscam sua vida para defender as nossas, em tese, nesse sentido, se há uma política de esclarecimento, de informação, de preparação para isso. Essa era a pergunta que eu tinha para fazer para o coronel Max William. Eu vou fingir que não vou ver a Monique aqui, então, para responder. Ah, eu perdi. Era assim, veja, respondendo, sim, existe, desde o discurso de formação, tanto para os oficiais ou prazos. Mas deixa eu só pegar um ponto que o doutor Tiago Rodrigues mencionou, e eu acho que isso é importante. Eu sou de exatas. Eu tenho dificuldade com determinadas abstrações. Eu cito, às vezes, falta de alguma coisa mais precisa que seja a medida exata. mesmo orientando, mesmo falando, volto a dizer, nós voltamos àquela velha conversa da conjuntura e estrutura. Não adianta pintar e não consertar o cano. Então, não adianta você criar um tipo de política em que você não seja claro em definir regras objetivas que isso isente exatamente os questionamentos. Olha, está aí a medida, a pesagem, tudo mais. Então, é por isso que eu falo assim, existem discussões que, se não houver mudanças estruturais na estrutura à nossa volta, nós vamos estar aqui conversando ciclicamente sobre esse assunto e deixando determinados pontos subjetivos que não são bons de ser, porque, se fossem bons, a gente não estaria aqui conversando e discutindo sobre isso. E, por mais que exija formação, exija orientação, lembra? Oi, como? Exatamente. eu volto a dizer, eu acho que tem que haver mudanças. Existe uma frase que é mencionada, que o pessoal imputa para Albert Einstein, até hoje ninguém provou ser anão, é insano você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, assim, mas tem que se botar assim na mesa várias pessoas que têm poder decisório para mudar esse quadro e para tornar a precisão, para que discursos como foram feitos aqui, inclusive, pego mais uma vez no estudo do doutor Tiago Rodrigues, nós vamos fazer contatos, hein, doutor? Acho que é interesse e pertinente para que a gente não precise mais estar aqui discutindo imprecisões e brechas subjetivas que podem e dão, às vezes, aso para chegar nesse ponto e nesses detalhes, entendeu? Eu não sei se eu respondi à pergunta do senhor, deputado. Muito bem. Obrigado. Vamos seguir, então. A próxima inscrição é o Francisco Neto da Fiocruz, que está conosco aqui na mesa, mais uma vez saudando a Fiocruz e a nossa progressista ministra Nízia, que já está fazendo a diferença, ela que há pouco tempo era a presidenta da Fiocruz. Obrigado, deputado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Monique, também. Espero que você seja simpática com a sua... Cartinha, eu vou olhar para ela, mas eu ganho mais um minuto depois. Bom, deputado, eu acho que, assim, a alegria de ter a nossa presidente Nízia na Ministra da Saúde e o quanto isso representa, depois de tanto tempo que a gente passou de um processo aí de, na prática, completo desdém pela saúde das pessoas, pelas vidas, a gente possa agora, no mínimo, reduzir danos do que é que a gente viveu nos últimos anos. A Fiocruz tem um programa que atualmente se chama Programa de Política de Drogas, Direitos Humanos e Saúde Mental. É um programa que existe desde 2014 e é um programa que tem exatamente essa perspectiva. Acho que as falas aqui todas seriam falas que coadunam com a forma como o programa foi pensado e como ele pretende agir nesse novo contexto. Eu queria saudar aqui particularmente a fala do coronel que eu acho que esse diálogo na Alerje, o que é o escopo que a Alerje pode fazer? É com a segurança pública, principalmente. Realmente tem uma dimensão federal que a gente tem que discutir, a Fiocruz é uma instituição federal e é muito importante que a gente entenda o que é possível de forma, como foi colocado, estrutural, mudar as coisas, que isso não depende somente de uma ação ou da formação individual de um policial ou até mesmo da formação dos prazos oficiais. Depende de uma questão de uma disputa civilizatória na nossa sociedade. Enquanto você tem uma autorização da sociedade para que certas vidas sejam muito menos relevantes do que outras, a gente, na verdade, não vai conseguir mudar isso. Então, a questão estrutural é uma disputa civilizatória. Bom, eu queria trazer muito o ponto de vista da saúde, da saúde coletiva. A Fiocruz é uma instituição de pesquisa, de ensino em saúde coletiva que tem por missão defender a vida. Ela faz parte do SUS e ela tem como objeto último promover saúde, defender a vida. E o uso problemático de substâncias é, de fato, um problema. A gente tem um problema do uso problemático de substâncias. Tem uma questão pela estimativa da ONU de 10% das pessoas que fazem uso de substâncias têm um uso problemático. Isso é uma estimativa da ONU, que todo ano ela faz uma estimativa e constantemente fica ali 10%, 11%. Mas, junto com o problema do... Junto com a questão do uso problemático das substâncias, tem um outro que, hoje em dia, a gente considera mais grave, que é o problema dos efeitos da política de drogas que a gente tem implementado. Que é, basicamente, o que a gente está falando aqui. Todos estão falando, eu tenho pouco tempo, então, eu não vou repetir, mas eu acho que está colocado aqui. O quanto que essa política atual, ela, na prática, não promove a segurança de ninguém, nem do policial, inclusive, nem da sociedade, ela não promove a saúde, de fato, das pessoas, e, na verdade, ela lida com uma produção mais de morte do que as próprias drogas. A gente pode fazer qualquer estudo de quantas pessoas que no Rio de Janeiro morreram devido à overdose ou qualquer outra casa ligada ao uso de substâncias, pode ter certeza que a política de drogas e o combate travado a partir disso mata muito mais. No caso brasileiro e no caso mexicano, vamos botar aqui dois exemplos claros, é gritante o quanto que... Então, é um problema estrutural e societário, civilizatório, que a gente tem que abordar. Como o Foucault e o Tião, quando a gente fala de civilizatório, a gente fica sentindo os negócinhos assim, bate os negócios de biopolítica na gente, mas, enfim, a gente tem que começar daquela recuada e falar de processo civilizatório. E esse direito à saúde é um direito universal, é um direito que está na Carta da ONU, de Direitos Humanos, está na nossa Constituição, e isso inclui uma coisa muito simples. O que é redução de danos, gente? Todos têm direito à saúde. Então, a gente não está defendendo o drogado quando a gente está falando de redução de danos. A gente não está sendo contra a abstinência. Eu acho ótimo uma pessoa que tem um uso problemático de substâncias que ainda consiga parar de ter um uso problemático. Mas a pessoa pode não querer, pode não poder, pode não ser possível. Então, você fala o quê? Não tem mais direito à saúde dessa pessoa. Isso não faz sentido constitucional, isso não faz sentido civilizatório. Eu acho que é essa a questão que a gente tem que entender. quando a gente fala de redução de danos, ah, é pró-droga. Vamos lá, pró-droga. Então, o quê? Então, um cara que tem problema com álcool, com cigarro, então, você ou para ou não tem mais cuidado. Você não vai botar no SUS o cara que está lá com problema de efisema, com problema de fio. Não, você tem que cuidar da saúde. O cara tem glicose alta porque toma muito açúcar. Você vai lidar com redução de danos. Você vai falar que não vou tratar. Esse cara para de tomar açúcar, senão eu não te trato. É um assíntio, essa lógica. E a gente tem um processo de transformação global acontecendo que é muito importante. E vou tentar ser sucinto aqui. A gente tem um desafio brasileiro muito grande nessa conjuntura que a gente tem de como a gente pensa essa lógica da redução de danos não como uma contraposição, uma abstinência, não como um processo, nem mesmo no campo progressista. Eu acho que é um processo de sociedade incluindo o campo não progressista. Porque isso tem a ver com a ampliação da vida. E quem é contra a vida? Eu vou acreditar que, sinceramente, fora talvez uma parcela bem estranha da população, todos são a favor da vida. Então, não precisa ser de esquerda nem progressista para ser a favor da vida. Então, concluindo, estou negociando aqui, já foi para você o negócio. Bom, Monique, você terceirizou aqui o tempo, professor José Marcos. Eu queria enfatizar, coronel, a sua fala, coronel Márcio Willian, e a importância desse diálogo com a segurança pública. A gente sabe que existem pessoas que trabalham na segurança pública que têm, de fato, um entendimento desse processo todo, só a favor, incluindo a mudança de drogas. Mas a gente sabe que, na prática, a polícia acaba sendo, e não é individual esse problema, é um problema da sociedade, coletiva, é o instrumento que o Estado usa, tendo um processo ali de morte, na prática, e de... O valor da vida não é o mesmo. Isso, de novo, não é... Então, a gente tem que trabalhar na questão estrutural, como você mesmo colocou, e isso não é só a questão de segurança pública, que é do direito. E isso tudo é uma questão de saúde coletiva, do ponto de vista nosso, da saúde, a segurança pública, a questão do direito, tudo isso tem impacto na saúde, na vida. Então, acho que é isso a minha contribuição. Está bom, depois a gente continua falando. Obrigado. Muito bem. Bom, André, esse é o seu discurso para amanhã, na Marte. Deixa eu te dizer, tem duas pessoas da mesa que vão falar ainda, a gente está aqui com a escolha de Sofia, a Monique já está querendo me enforcar, é porque a gente está chegando perto do tempo e das 24 pessoas previstas, falou metade das pessoas. Então, a gente não vai conseguir falar todo mundo. Mas vamos começar, enquanto a gente vir aqui, vamos passar a palavra para a Lucilene Gomes, que está conosco na mesa. Elas existem, sempre, e tem muito a falar. Então, a palavra é sua, Lucilene. Em seguida, a Roberta Rosa Ribeiro, do Ministério Público, também vai ouvir, vai falar também, depois nós vamos escolher mais umas três pessoas e vamos ser enforcados por todas as demais. Mas tudo bem. Lucilene Gomes. Esse aqui não está dando para puxar. Alô? Bom, boa tarde a todas, todos, todos nós. Muito obrigado, deputado Carlos Mink, pelo convite nominal, mas, como representante da Elas Existem Mulheres Encarceradas, uma associação sem fins lucrativos que trabalha com as mulheres cis e trans e adolescentes no sistema carcerário no Intra e Extramuros. Eu acho que muitas das minhas falas foram colocadas já anteriormente. Eu acho que eu vou fazer algumas respostas de coisas que foram perguntadas no interim da nossa audiência e algumas proposições direcionadas. doutora Carmen, a primeira resposta eu acho que é para você, como mulher negra e como uma vergonha do meu colorismo, da minha cor. Eu peço desculpa. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que sempre pedir. A segunda coisa, nós vivemos um sistema capitalista, eugenista, que ainda tem netos de Nina Rodrigues governando esse país. E, graças a Deus, isso vai ficar no passado. A partir daí, falando sobre as audiências de custódia e entendendo que nós temos uma grande parceria com a Defensoria Pública, como a melhor Defensoria Pública dos estados do Brasil é a do Rio de Janeiro, e a gente tem que louvar essa instituição. Eu, como advogada, tenho muito prazer de ter como parceiros Guilherme Pimentel e toda a Defensoria, todos os defensores na figura aqui da doutora Lucilena. Eu também agradeço a vocês por todas as ajudas que o NUSPEN, que o NUDEM, que o NUDiverses têm apresentado para os nossos públicos. E, seguindo essa metodologia, coronel, o poder é do povo. Você aqui, como o povo, falou. A polícia tem que entender que o poder é do povo. E, lá, como a gente conversa na DPF 635, na STF, o Caná Mediol, que aqui tanto se discute, tem que chegar na mulher negra, favelada, que fica vendo a sua casa, sendo, às 5 horas da manhã, passar de um helicóptero, porque ali é uma área de periculosidade. É ela que vive de ansiedade. É ela que tem crises de saúde. É ela que precisa do Caná Mediol. Mas não é ela que tem acesso. E a gente sabe quem tem acesso. E, para poder fazer um mandado de segurança, não é fácil. Infelizmente, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro não tem pernas ainda para toda a necessidade da população carioca. E isso eu falo também numa perspectiva nacional, porque a gente analisa dados e faz atendimentos em outros estados da nossa federação. E, quando a gente chega no Acre, que tem aí quase 90% das mulheres presas por tráfico, e, quando a gente vai olhar os processos, são por gramaturas mínimas que poderiam ter sido colocadas como usuárias, e elas ali estão condenadas a 15, 14, 12 anos sendo mães ribeirinhas. E, aqui, no Rio de Janeiro, a questão não é muito diferente. Aqui, a gente tem quase 70%, sim, de mulheres negras, entre 18 e 25 anos, presas, no pleno vapor do seu momento de trabalho, onde elas não deveriam estar encarceradas, e, sim, sendo ressignificadas à sociedade a partir desse momento. eu vou trazer uma das leis aqui, deputado, como uma das leis que você tem que dar mais cumpra-se. É essa que você tem que fazer, sim, valer. A polícia tem que entregar os vídeos dos flagrantes de prisão de drogas nas audiências de custódia, porque, nas audiências de custódia, tem que ter o contraditório entre a polícia e aquele que está sendo custodiado. Eu acho que a minha propositura, como elas existem, é que, na audiência de custódia, só vai fazer audiência de custódia, e só vai ser permanecido. A prisão em flagrante se entregue à filmagem do flagrante. Vamos dar o contraditório da forma correta. Não pode ser um contra o outro. A fé pública tem que ter validade, mas tem que ter alguma prova desse flagrante. E não só, infelizmente, a fé pública da polícia. Nós corroboramos com o fortalecimento, sim, da CEAP, de toda a polícia, tanto a estadual quanto a federal, no cuidado e formação. Deputado, nós temos que formar mais e informar mais e forçar que essa formação seja de fato ocorrida, porque, senão, não vai haver só questões conjunturais, não é? E, sim, estruturais. Vocês também têm que ser formados e tem que ser cobrado isso. Não pode ser só uma formação na escola da polícia e a gente não sabe qual é o conteúdo de fato que vocês estão sendo acessados. acreditam também, e eu sei que eu tenho que falar e concluir, que eu não consigo acreditar que, em Israel, que é um país extremamente conservador, já esteja avançando sobre a política de drogas e, no Brasil, não. Eu acho que essa é a minha contribuição. Muito obrigada. Muito obrigado, Lucilene Gomes. Bom, então, para concluir, as pessoas aqui da mesa, vamos ouvir a Roberta Rosa Ribeiro, que está aqui representando o Ministério Público. O Ministério Público, em muitas áreas, tem sido parceiro na questão ambiental, em várias outras, e é fundamental, ainda mais, nesse caso, lembrando que é o Ministério Público quem acusa, é quem faz esse ponto. E, naturalmente, a gente está discutindo isso também. e é importante que o nosso MP também, sempre participante aqui, se pronuncie sobre as questões aqui levantadas das injustiças, seja da prática das prisões, como das questões do julgamento, do encarceramento. No fundo, são temas que a gente está levantando. Por favor, a palavra é sua. Obrigado pela presença. transmita minhas saudações ao nosso procurador-geral, doutor Luciano, que, durante muitos anos, esteve ligado à questão ambiental em Niterói, na região dos lagos. Eu era um cliente, cliente permanente dele. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Desculpa, eu esqueci já a segunda vez. Está aqui presente também a representação do mandato do deputado federal, pastor Henrique Vieira. Quem está representando está lá na ponta, nosso companheiro, pastor Henrique, do PSOL também. Desculpe, agora sim, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa e a audiência em nome do deputado Carlos Mink, deputado José Mar. Muita satisfação que estou aqui. É sempre desafiador, até considerando a temática, mas também a responsabilidade que eu também reputo ao Ministério Público enquanto legitimado na propositura das ações, mas também no controle externo da atividade policial. E a temática hoje, não é a primeira vez que eu participo de audiência pública relacionada à temática do uso da droga, da marcha, da realização das marchas, do uso do canábis medicinal, mas hoje a nossa audiência tem um recorte, que é a discriminação racial e social nas políticas de droga. E estou falando sobre a participação de audiências anteriores, porque, na última que participei, pontuei sobre uma plateia e uma mesa muito branca. A gente percebe às vezes a facilidade que a gente está aqui falando sobre a questão do racismo, mas também como que a pauta e o debate ele vem sendo protagonizado aqui no Estado por pessoas brancas. E como também alguém pontuou, que agora eu não vou me lembrar, sobre como a gente precisa avançar e tratar sobre a construção de uma política pública de forma responsável que consiga contemplar e foi colocado aqui sobre o acesso a essa cannabis medicinal, como que isso é caro e como isso acaba também gerando exclusão. Então, seja do ponto de vista do enfrentamento, da compreensão de como se faz esse enfrentamento ao tráfico de drogas, seja no que diz respeito ao acesso a essa mesma droga para fins medicinais, como que a gente tem uma atuação que é racista. E tentando dialogar com as falas, principalmente das instituições que integram e que fazem funcionar esse sistema de justiça, e aí eu incluo o Ministério Público, eu acho que é importante, enquanto representante dessa instituição, reconhecer que todo o sistema de justiça, e acho que incluo também essa casa, é racista. Então, pensar, foi colocado aqui de que a gente teve todo um trabalho para ter essa nova lei de drogas e que, com discussões extremamente progressistas, mas que, ao final, a gente percebe uma execução que traz efeitos racistas. Então, quando a gente pensa na fala do representante da Polícia Militar sobre as questões conjunturais, muitas das vezes a gente entende também e percebe que ela é, muitas das vezes, paralisante dessa discussão, porque fica assim, então, o que a gente vai fazer? Então, como é que a gente vai avançar nessa discussão? O que eu entendo é que o racismo que norteia toda essa discussão que foi feita tanto no âmbito da saúde e tanto no âmbito da segurança pública vai trazer esses efeitos. Eu acho que é inevitável, mas reconhecer, fazer uma fala de reconhecimento de um funcionamento racista de todas essas nossas instituições, ela precisa ser feita imediatamente, porque o que nós percebemos, e aí eu estou dando também enquanto testemunho de uma pessoa que integra uma instituição que é racista, que a gente não tem um debate que traga esse indicador em como imprescindível para que a gente não seja não só promotor e garantidor de direitos, mas o próprio violador desses direitos, de não conseguirmos cumprir, o Ministério Público na Constituição tem, e foi mencionado aqui sobre a questão da democracia, nós temos a função de defesa do Estado Democrático Direito, então como faremos o cumprimento dessa missão sem que nos reconheçamos racistas e não atuemos de uma forma que possamos minimizar esses impactos e até mesmo deixar para trás todo esse passivo que a gente ainda precisa trabalhar e atuar. Então, eu só vou pincelar pontos que não foram mencionados que eu entendo importantes enquanto encaminhamento que é com desrespeito. Por favor, porque tem mais gente e o tempo está esgotado. Sim, eu vou concluir. Que é a questão dessa lei, também concordo, que a gente precisa ampliar e ter uma cobrança efetiva para o Ministério Público sobre a instalação e funcionamento das câmeras corporais dos agentes de segurança sobre a questão do perfilamento racial também. Eu acho que seria interessante a construção de uma proposta, de um projeto de lei para tratar sobre essa temática do perfilamento racial junto com a questão do reconhecimento fotográfico pelos agentes, mas também pelas autoridades do sistema de justiça e no que diz respeito à questão da saúde pública, da saúde coletiva dos usuários, sobre também um olhar crítico sobre a questão das comunidades terapêuticas e toda essa temática de uma certa mistura de não tratar como problema de saúde, mas um problema religioso que vai ser trabalhado sobre outro viés. E apontar também como uma iniciativa que acontece dentro dessa Câmara, dessa... dessa... Casa Legislativa. que é o Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes que o Ministério Público integra hoje em funcionamento nessa casa, que traz esse debate sobre as mortes desses adolescentes, que muitas das vezes está relacionada com essa política de segurança pública. A gente tem aí uma pesquisa que aponta que das mortes violentas, quase metade elas são mortes decorrentes de intervenção policial de jovens negros em territórios, são questões pontuadas de territórios que foram colocadas aqui também. Então, peço desculpas por ter ultrapassado o tempo, mas... Acabo me alongando, eu queria ser mais breve. Obrigada de desculpas. Obrigado. Vamos te chamar também para a audiência do projeto de lei do reconhecimento. E a questão das câmeras, só dizendo que a lei que a gente aprovou, que está em vigor, não excepciona alguns batalhões, nem limita o tempo do Ministério Público e a Defensoria terem acesso à imagem, porque o governador estava dizendo que alguns batalhões, os mais letais, não poderiam usar a Câmara. A lei não excepciona e você não pode, por um decreto, tirar aquilo que a lei dá. E também a lei é explícita quando diz que a Defensoria e o MP têm acesso ao que foi firmado. Bem, as falas da mesa foram concluídas, tem 15 pessoas, infelizmente, todas não vão falar. Vamos ver se a gente consegue pelo menos umas cinco pessoas que não falaram ainda. A gente vai passar para dois minutos, que é melhor falar dois minutos do que não falar minuto nenhum. Então, Monique, vamos lá. Vou chamar aqui, vou chamar aqui, depois, a culpa agora, se alguns não falarem, não é da Monique, é minha e do tempo que é realmente escasso. Vamos chamar aqui a... Tainá. Pronto. Chamar a Tainá Barros da Marcha da Maconha. Em seguida, vou chamar a... Oi, oi. É isso daqui. Bom, vamos lá. Então, tá, oi, tudo bem? Me chamo Tainá. Tenho oratória de milhões, não, de centavos. Não sei falar muito bem em público. Enfim, o Ministério de Sequela não nos adverte. E eu gostaria de primeiro falar dessas questões policiais. Eu sou uma mulher preta que transita bastante. Eu costumo dizer que eu nunca fui branca o suficiente para estar nos territórios brancos, nunca fui preta o suficiente para estar nos territórios pretos. e... semana passada, né, aconteceu um impasse bem interessante, né, porque eu transito muito entre os territórios de favela. E eu nunca quis me corromper, eu nunca quis me tornar corrupta. E eu escolhi a luta da Marcha da Maconha para exatamente não ter que escolher lado nessa guerra. até uma frouxidão minha. Não tem que ter lado essa guerra. E a gente tem que incluir a polícia, sim, nesse debate. A gente precisa de uma polícia menos violenta, uma polícia preparada na favela. Eu, na verdade, venho trazer mais questionamentos. Quem é que vai produzir essa maconha? Só as sociedades terapêuticas? E os territórios da favela? A maconha vai chegar no SUS, mas quem vai produzir ela? Vai ser só as comunidades terapêutas? E a galera da favela não vai produzir também? E a gente tem que falar também do Balestrere, que tem 11 princípios de polícia cidadã, polícia amiga da sociedade. E acho que a gente tem que começar a falar por aí. Nós, da Marcha da Maconha, estamos tentando ser mais acolhedoras, porque vários integrantes estão com filhos e a gente está ficando mais velho. Então, a gente está pensando em tomar um rumo mais acolhedor para as nossas crianças e estar em um ambiente melhor. Eu acho que é por aí a nossa caminhada. E estamos juntos. Amanhã, a gente continua. Não vou me alongar muito. Só bora. Então, Marilene Esperança, Associação Abra Rio, nossa parceira também de longa data, uma batalhadora. Boa tarde. Bom, quem quiser me conhecer melhor, que já não conheço, é só me procurar nas redes sociais, Marilene Esperança, para eu não me alongar, senão a Monique briga comigo. Bom, eu estou aqui hoje como presidente e fundadora da Abra Rio, que é a Associação Brasileira de Acesso ao Canábis do Rio de Janeiro, como diretora executiva do projeto Lucas Esperança e fundadora, que é um projeto de assistência a pessoas com deficiência e a família, e como presidente da Unacan, que é a União Nacional das Associações Canábicas do Brasil. E, mais do que tudo isso, estou como mãe. Mãe de um jovem de 22 anos que teve a sua vida modificada após eu libertá-lo das drogas, porque o meu filho fez uso de drogas durante muitos anos, drogas que levavam ele para o hospital praticamente dias após dias, drogas que deixavam ele com vários efeitos colaterais, drogas que deixavam ele doente. O nome dessas drogas é trileptal, frísio, depaquene, lamotrigina, corticoides, entre outros. Esse meu filho que usava essas drogas, ele usou tanta droga que o meu filho tinha 50, 60 crises epiléticas por dia, parou de andar, parou de falar, ficou no estado vegetativo. E, hoje, meu filho liberto das drogas, meu filho anda, meu filho dança, meu filho joga bola, meu filho anda de bicicleta, está com suas crises controladas, fazendo uso apenas da maconha. E, na minha casa, não entra mais droga, só entra maconha. E, por isso, eu me tornei a mulher que eu sou hoje, brigo pela maconha, luto pela maconha, luto por vidas. Obrigada, Mink, e obrigada a todos. Orgulho de você. Parabéns. Uma história de vida, de luta, de exemplo. Muito bem. Vamos aqui ouvir Fanny Santos, Renfa, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Uma entidade que tem que ser muito respeitada, tem muita produção, muita postura, muito posicionamento. Uma alegria ter vocês aqui. Viva a Renfa. Obrigada, Mink, obrigada pelo convite. Sauda a todos que estão na mesa. Eu gostaria de trazer alguns pontos. Antes, me apresentar, gente, desculpa, eu sou Fanny. Estou nervosa porque pensei que não fosse falar. Já estava falando assim, vou tomar o microfone. Mas estou aqui. Eu sou Fanny Santos, sou comunicadora popular, estou integrante da Renfa, sou ativista antiproibicionista, também estou atualmente enquanto conselheira da Subcomissão de Saúde Mental e Política de Drogas do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E gostaria de falar um pouco sobre, infelizmente, sobre mortes. Porque, quando falamos sobre política de drogas e raça, é morte que a gente vê e que a gente sente. Falaram aqui, já meio que antecipar o que eu ia comentar, sobre o que aconteceu há dois anos atrás, lá na favela do Jacarezinho, e quantas vidas ali. Não foram só 28 mortes. Depois dessas mortes, umas cinco mães morreram também. E, quando falamos sobre política de drogas, guerras drogas, que são guerras pessoas, a gente, no caso, quem está por fora e não quer compreender o assunto, não entende que é uma comunidade inteira que é morta aos poucos. Então, e o Estado não está nem aí. Ele não está nem aí. Ele utiliza das corporações que reproduzem o racismo institucional para se legitimar através dessas mortes. Então, eu queria falar sobre isso e como que a gente combate. Eu ouvi a senhora, a doutora Roberta, muito boa a sua fala, mas, como você falou, a sua instituição, ela não colabora também. O MP tem uma imensa responsabilidade sobre essas mortes. Falando do Jacarezinho ou da Vila do Cruzeiro, lá do Complexo do Salgueiro, e tantas outras chacinas que foram executadas durante esses últimos anos, quantas dessas mortes o MP arquivou? Que, para eles, não é nada. O que são as mães que morreram por conta dos seus filhos que foram perdidos? Enfim, eu vou ter que concluir, infelizmente, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso e também um pouquinho, rapidamente, sobre redução de danos, também, que é o que atualmente a gente está, estamos no mês da luta antimanicomial, a luta antimanicomial, ela tem que vir aí de mãos dadas com o antiproibicionismo e falar sobre o cuidado em liberdade, trazer a complicação e o desserviço que as comunidades terapêuticas estão causando no Brasil. São os nossos corpos que estão lá dentro sofrendo torturas, trabalho escravo e tudo isso, e é mais uma forma de aprisionamento e de cárcere do nosso povo. E é isso, gente, eu não vou falar mais porque, enfim, não tenho mais tempo. Queria só dizer que a gente também faz parte da, como você sabe, da frente pela reforma psiquiátrica e por uma política humana de drogas. Você tem toda a razão quando se relaciona esses temas. Eu queria ouvir também, agora estamos lá no final do Finalmente, a Carolina Freitas, da APEP, que está aqui conosco. Cadê a Carolina? Está aqui. A nossa companheira Guetti sempre participou, foi uma das precursoras aqui. Está em São Paulo, o lançamento do filme. Por favor. a APEP é uma pioneira aqui, foi uma das que participou da Camargo dos Medicinos. Para tirar uma dúvida, eu tenho que levantar ou pode falar senão? Não, pode falar como você quiser. Prazer, gente. Sou Carolina Freitas. Estou aqui falando com a APEP, mas também junto com o companheiro Veltinho, que é da reforma. E uma coisa que eu gostaria de frisar é para que, nas próximas audiências, nós respeitemos mais quando a Monique falar assim gente, acabou o tempo, porque é uma mulher negra que está falando que acabou o tempo. Então, assim, acabou, gente. Vamos respeitar o próximo colega. A questão do adoecimento, quando a Fanny falou, eu também ia comentar sobre isso, mas ela foi brilhante. E o etarismo, quanto as mães sofrem, eu não consigo falar sobre isso, porque eu não sou mãe, mas eu consigo nem imaginar o quanto isso dói. Eu não estou aqui, eu falo enquanto a APEP, mas eu não estou aqui para falar de CBD, de CBG. Eu estou aqui para falar de substâncias que, muitas vezes, as pessoas não conseguem ter acesso, que é, por exemplo, ricas em THC, sem solvente, que a gente está falando também se a pessoa tem dor, ela pode fazer o uso de um rachiste, ela pode fazer o uso de um extrato, de uma pomada e, muitas vezes, a gente não consegue. As pessoas precisam, muitas vezes, só de uma escuta, de um acolhimento. É isso que eu desempenho lá na APEP. Os óleos que são feitos lá na fazenda, que foi a primeira fazenda legalizada no Rio, eles são óleos que têm ricos em THC, ricos em CBG. e a gente tem assistentes sociais para tratar exatamente disso que a Fanny já trouxe, que, muitas vezes, as pessoas não conseguem ter o acesso por questão de renda e essa questão da avaliação de possuficiência. E, para finalizar, coronel, com todo respeito, eu discordo, porque você falou que a gente está aqui em um Estado democrático de direito, mas, na minha visão, é um falso Estado democrático de direito, porque, se fosse um Estado, hoje não estaria completando dois anos de uma chacina. então, eu finalizo. Para quem quiser, vai ter a estreia do Outro Mundo de Sofia, para quem quiser. Amanhã, a gente vai estar marchando junto e é isso aí. Um abraço a todos. Muito bem. Estamos já chegando nos finalmentes. Estamos chegando para a gente para a gente para a gente Isso. Então, estamos nas últimas intervenções. A Hariane Maia, Marcha das Favelas. Pode falar daí mesmo. Alguém leva o microfone para você. Primeiro, eu acho uma puta sacanagem, porque a audiência pública é dentro da favela, no asfalto, não é aqui dentro, porque essa casa ainda é privada da favela descer e ocupar. E, segundo, que só quem sofreu no Jacarezinho sabe a dor da perda. Eu sou moradora do Jacarezinho. Amanhã completa dois anos. Nenhum momento aqui na mesa foi citada a chacina no Jacarezinho. É porque não foi a família de vocês. E dizer também que é amor para quem precisa e ódio para quem merece. O Estado não merece amor. Nunca mereceu. Porque, quando ele sobe na favela, ele sobe para matar. Eu tenho um irmão de 11 anos que foi morto pela polícia militar, porque meu irmão foi confundido com o bandido. Bandido não, porque dizem que bandido bom é bandido morto. e dizer também que a Marcha das Favelas é um movimento que se reúne com várias e várias outras comunidades. A gente não tem ajuda do governo, a gente não tem ajuda de ninguém, a gente faz o nosso próprio giro capital girar entre a gente e está acontecendo a construção cada quinta-feira numa comunidade. Convido a todos. A favela não é ponto só para buscar o pó baseado de vocês, não. A favela é lugar de construção e está faltando isso. Esse espaço ainda não é nosso, nunca foi. Esse espaço precisa ser ocupado por nós, pela minha mãe que acorda às cinco horas da manhã que toma porrada da polícia militar quando ocupa a favela, porque eles não ocupam, eles invadem. É diferente. E pedi também dizer para vocês também que a favela está lá, entendeu? Amanhã se completa mais dois anos chacina do Jacarezinho. Só na minha laje morreram dois. A gente não quer política dentro da comunidade segurar a bandeirinha que tinha um monte aqui, já até foram embora, que eu ia dizer para as pessoas que estavam aqui, porque chega em casa e faz uma postagem, se completa dois anos da chacina do Jacarezinho. Nada de injustiça. A gente não quer que vocês sobem e militem por vocês, não, porque quer viver a realidade da gente, fica dentro da favela para tomar café da manhã, bala de tiro, almoço bala de tiro, porque a nossa realidade é essa, é bala de tiro. Não é centrado no da leste e fazer política, não. Quer fazer política? Vai perguntar ao menor de 10 anos porque ele está na boca de fumo. Ele não está na boca de fumo porque ele quer, não. Ele está na boca de fumo porque, infelizmente, o Estado não tem projeto de voltar para dentro da comunidade, porque o que a marca das favelas faz hoje era a obrigação do Estado fazer, não nossa. Então, eu vou dizer para vocês, vai ter mulher preta sim ocupando, porque as bi, as gay, as travas e sapatão estão tudo organizadas para fazer revolução. Quais putas? Muito bem. Boa. Então, vamos ouvir agora e, para finalizar, a Bruna Fernandes, da Associação Humanitária Brasil. está aqui, a HC também, os minutinhos, dois minutinhos. Eu vou... Boa. Não, não, acabou. Som, som. Boa tarde a todas e todos. Min, que eu vou ser breve. Em relação à sua lei, 3.019, eu quero te pedir para incluir... Pessoal, vamos fazer silêncio. Eu gostaria de pedir para você incluir, além de no SUS, dentro dos hospitais. Porque, como eu, muitas mães já tiveram filhos internados dentro de um hospital. Eu sou mãe de três autistas e o meu filho não teve acesso dentro do hospital. Eu tive de ser, novamente, uma mãe clandestina para medicar o meu filho. Em 20... Somos proibidas. E assistente social, é como se eu fosse uma bandida dentro daquele hospital. E, ainda assim, eu mediquei o meu filho em 24 horas. A imunidade dele já estava excelente e eu saí fugida do Souza Aguiar devido aos erros cometidos com o meu filho. Então, vou ser breve. Isaac está ali, tem seis anos, começou com a cannabis, com um ano de idade. Não tem nenhum atraso, nem pedagógico. Maconha é vida. Ela está dentro do nosso organismo. Sistema endocannabinoide. Obrigada pela oportunidade. Beleza. Bom, vamos nos encontrar todos amanhã. Por causa do tempo, a gente não vai ter, mas a gente vai fazer depois, com calma, as conclusões que a gente tirou aqui, os compromissos, várias propostas foram feitas, de ofícios, de projetos, de audiências, de aperfeiçoamento da lei, de brigar pelas serem cumpridas, de articular melhor com as nossas instituições, como a Defensoria, o MP, valorizar os movimentos que estão aqui todos, dar voz a eles. Então, eu queria agradecer a presença de todos, dizer que essa não é a primeira, não será a última. Lei não resolve tudo. Quisera eu que a gente pudesse fazer uma lei e acabar com o racismo, outra lei acabar com a LGBTfobia. Seria tão bom, mas não é assim. Não é assim. A gente briga muito para fazer uma lei, briga mais ainda para fazer a lei ser cumprida, mas isso é um movimento cultural, existencial, civilizatório, que depende de todos nós para avançar. Quer dar uma palavra? Eu quero dar uma palavra. Não, mas espera aí. Ah, você que... Eu achei que era você. Era a merda, mas só nos mandamentos, eu não sei se eu tenho certeza que o Paraná é uma palavra, ou a senhora? É a senhora. Ah, a senhora. Gente, eu queria dizer que o Paraná é uma palavra online, que o Paraná é uma palavra de pessoas milhares. Para quem não me conhece, eu tive que sair de uma tarefa e eu tive que sair de uma tarefa daquela polícia. Acabou a sessão. Acabou a sessão. Acabou a sessão. Acabou a sessão. Então, eu mesmo tinha que fazer alguma coisa em todas as pernas. Então, eu estava aqui online, entendeu? Eu ganhei um canto lá na linha de cadeira, na Machado, estou fazendo a minha casa e a minha tia e a vacina está rolando nas redes sociais. Quem puder daquela coisa, não puderam estar com dinheiro, não puder fazer adornosimento, um tijolo, você não vai agradecer, está bom? Pessoal, o professor Josemar vai anunciar algumas audiências da Comissão Contra a Intolerância e o Racismo ou outras. Ah, não, eu estava falando uma coisa, interrompi. Aquilo, nós vamos passar, Monique, para todo mundo, via WhatsApp ou como for, os pontos do resumo que a gente vai fazer agora no final, não vai fazer porque não dá tempo, mas os compromissos, o resumo, então, a gente vai fazer uma súmula, todos vão receber, o professor Josemar. Não, agradecer e dar o fechamento também junto com o deputado Carlos Mink, agradecer às nossas servidoras, Algani e Gilma pela atividade, agradecer aos movimentos sociais que a equipe tiveram presente, o debate segue, é fundamental, visto que nós temos uma necessidade de fazer uma discussão nesta direção e aproveitar para anunciar mais duas audiências públicas que estaremos organizando aqui nessa casa por esta comissão. A primeira delas é a implementação do programa Toda Mulher Merece de Dola, organizada também pelo deputado Carlos Mink, que estará aqui organizando, e uma outra audiência pública no dia 13, a do Carlos Mink é dia 15 de maio, e a nossa será no dia 13 de junho, que vai tratar dos 20 anos da Lei 10.639, que atualmente é a Lei 11.645, onde a gente vai estar debatendo uma educação antirracista, que é fundamental para esse tema. Estamos juntos, acho que foi uma boa audiência, foi um excelente momento, tem muita coisa para construir, tem muita demanda para ser reprimida, para que a gente possa estar fazendo a construção. Acho que toda construção pressupõe a destruição do antigo, mas acho que a gente tem que olhar pela positividade daquilo que a gente vai construir efetivamente. Hoje, a política de criminalização da pobreza passa também por esse tipo de política que reprime o povo preto, pobre, trabalhador da periferia. Vamos que vamos, vamos juntos. Obrigado a todos, obrigado pela presença, coronel, defensores, promotores, ativistas, MP Universidade, Fio Cruz, todo mundo aqui, Marcha da Maconha, Marcha da Favela, Abra Rio, estamos juntos, até amanhã, no Jardim de Alá, antes das quatro, vamos chegar às duas e meia, quatro e vinte, sai. valeu pessoal, saudações, eco-libertárias, está encerrada a sessão. o Jardim de Alá, 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 o Jardim de Alá,